Que boa ideia esse videocast Primaveril em pleno outono. O que é isso? Tô de sacanagem comigo? O que é isso? Que boa ideia esse videocast Primaveril em pleno outono. Quem te trouxe pra esse videocast outonal? Primaveril. Primaveril. Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu faça uma desgraça nesse videocast outonal? Primaveril? Eu não posso falar senão do pinta, entendeu? Que boa ideia esse videocast Primaveril em pleno outono. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Se você aprontar alguma coisa, você vai se ver comigo? Eu não. Que boa ideia esse videocast Primaveril em pleno outono. Hoje no Quem Pode Pode, Camila Pitanga! Eu tô com vergonha do que a gente fez aqui agora, Fernanda. Eu amei! Lendo o texto… E eu só tinha uma fala, né? Eu li o texto. Não, gente. Delícia! Que maravilha! Camila! Que alegria! Que alegria! Camila, a gente… Pra te apresentar, ia demorar mais cinco minutos. Porque é tanto trabalho que você fez, tanto prêmio que você ganhou. Eu tava vendo que parece que a quantidade de trabalho que você fez, metade você foi premiada. Ai, quem deram. É verdade. É verdade. A gente tem números. É mesmo? Nem eu sei disso. Eu tô adorando essa contabilidade. Quero postar no meu Instagram depois, porque nem eu tô antenada. Tá atualizada. É, não tô. Mas a gente começou fazendo uma cena, pra quem não sabe, quem não tinha nascido, talvez… Já dá um Google aí. Vocês não viram esse momento. Que foi Camila Pitanga interpretando o Bebel, um personagem icônico na sua vida, né? Sim, totalmente, icônico. E que reverbera até hoje, assim como vocês estavam aqui citando. E quando teve agora há pouco tempo a exibição da novela, que barato! Porque na época que A Araízo Tropical foi lançado… Ai, esqueci que tem que falar aqui perto, né, diretor? É que a sua voz ainda é muito linda, então quando você fala assim, eu arrepio. Claro, não. Vou fazer aqui. É… Então, vou continuar o que eu tava falando. Ai, meu Deus! Ai, gente, a gente vai ficar afim dela! Então… Segura a onda, Camila, a gente tá começando. Olha só, eu tô em outra, tá? Ah, tá. Não, eu sei que você tá em outra. Ah, isso eu sei. Isso eu sei. Mas a gente vai ficar afim de você, não você afim da gente, literalmente. Tá, tá bom. Bom, depois a gente conversa. Mas na época não tinha essa coisa das redes sociais. Twitter, essa coisa que comenta, que faz meme e tal. Então, foi um barato esse revival que teve depois dessa nova reexibição. Porque daí já veio esse barulho, né? Porque aí virou meme. Uma outra geração, que é muito legal. Porque tem muitos memes da Bebel hoje em dia, né? Então assim… E a Bebel é uma ícone de estilo também. Porque a moda naquela época, que poderia ser uma coisa tipo… Ai, eu não usaria a roupa da Bebel. Eu não lembro como… Como reverberou o figurino dela na época? Como foi? Ah, não. Assim… Tinha… Porque ela tem uma curva de ascensão, né? Aham, sim. E Bebel Amor usava André Lima, Alexandre Herkovich. Ela usava todas as grandes marcas. Quando ela foi ficando rica, exclusiva do Olavo, ela foi… Então, na verdade, o diálogo com a moda foi ficando mais forte. Porque assim, eu tenho isso, essas amizades com o povo da moda… É. Que mesmo ela sendo pobre, a gente brincava. Sabe? De ter uma coisa bem de lamê, uma coisa icônica, forte… E eu lembro que tinha muito recortes nas roupas. É, exato. Tipo, por exemplo, você tá assim… Acho que hoje eu já tô… Eu tô citando um pouco, né? É. E isso voltou na moda com tudo. É verdade. Então hoje, independente da fase da Bebel, as mulheres se vestem… É. Qualquer fase delas. Como a Bebel se vestia na época. Você sabe que nesse último carnaval, teve uma coisa muito legal. Que foi uma coincidência. Eu fui pra um aquecimento de carnaval. E amigas se organizaram, fizeram como se fosse um bloco de Bebel. Olha que imagem. Isso é crítico. Mas só que não foi combinado, entendeu? Então quando eu vi… E elas copiavam assim, olha aqui a foto… Só que nem precisava, eu reconhecia, né? Claro. Mas foi… Nossa, eu fiquei… E você é bem carnavalesca, né, também. Abora um carnaval. Mais bloquinha. O que eu mais gosto, bloco. E assim… E pingando de bloco em bloco, no meio do povo… Aquele dia que fica sem comer o dia inteiro. É, cerveja, né? Cerveja, morrida, carboidrato líquido. Exatamente. Vai, né? E você é das que beijam no bloco? Sim, claro. Aquele open beijo, né? Ou se eu tô comprometida, eu beijo quem eu tô comprometida. Mas se a pessoa é aberta e fria… Aí tá tudo aberto. Aí todo mundo beija. É, todo mundo beija. É que o carnaval também traz essa liberdade. Traz. E você sempre teve essa liberdade dentro de casa? Assim, sempre foi a educação sempre muito livre, esclarecida? Sempre foi assim? Não, assim… Meu pai… Meu pai é Antônio Pitanga, ator. Gente, Antônio Pitanga. Ai, não, sério. Ai, gente. Isso tem uma coisa que eu acho incrível do meu pai, assim… Claro, tem liberdade, tem escuta, tem troca, mas tem respeito. Uhum. E tem limite. Uhum. Não é que assim, ah, é filho de artista, então pode tudo. Não, não pode tudo. Tem coisa… Tem idade. Meu pai, ele… Eu acho que… Uma educação muito saudável. Saudável nesse sentido de troca, de conversa. Meu pai é um grande amigo. Uhum. Meu pai é amigo até hoje. Meu pai… Dá pra ver essa relação de vocês. Porque meu pai tem 83 anos, mas ele tem alma jovem, entendeu? Ele é um cara bom de conversa, ele é divertido, ele é gaiato. Claro que também tem fights, eu também brigo com meu pai. Mas assim, minha briga com meu pai não dura cinco minutos, né? Não tem como. Nem eu, nem ele. A gente se ama. E dá pra ver que você tem um lugar de filha e tem um lugar também de admiração de quem ele é, né? Absolutamente. Da história dele, da carreira dele. Como artista. Não à toa que eu fiz um filme, né? Exato, o documentário. Eu e o Beto Brant, a gente fez esse documentário. Que foi também uma maneira de conhecê-lo de outra forma. Porque, às vezes, como filha, eu também já vi uns posts seus falando do seu pai, aquele jornalista e tal. Sim, isso. Mas às vezes a gente tem uma coisa assim, de estar muito próxima e não enxergar o tamanho. O artista. O tamanho artista, a grandeza, até humana mesmo. Que fica uma coisa meio viciada. Ai, pai, peraí. É. Né? Uma coisa de filha, né? Meio rabugenta, às vezes. Um pouco viciada. Até porque conhece muito o íntimo, né? É. Ali de casa, ali de dentro. É. Então, com o filme, primeiro, mergulhei na filmografia, nos trabalhos dele. E mergulhei nos afetos dele. Nos amigos, nas amigas. Porque teve muito isso, né? Ah, é? Eu no sete... Porque assim, a gente fez uma lista de pessoas para terem as conversas, para conversarem. E... Atores, diretores, músicos, atrizes, né? Uhum. Aí, na hora, eu descobri que sim. A maioria era ex-namorada. Ah! Olha seu pitanga aí! É porque... Eu descobria, no set, assim, tipo uma... Ai, você também! Ai, eu ficava assim... Ai, uma outra. Mãe de uma migaça minha, assim, contando com uma seriedade, naquele momento, não sei o quê. Eu também... E seu pai é muito charmoso, né? E ele é um gato até hoje. É, ele é chiquérrimo. Ele é chiquérrimo, charmoso. E o que eu achei bonito nessa coisa das namoradas, assim... Porque fica parecendo uma coisa muito machista, até da minha parte, de valorizar isso. Mas não, é porque o amor persistindo, sabe? O amor ainda sendo... O principal, né? O principal para tudo. Das relações. E não só com as mulheres, com os homens também, com os amigos. Meu pai, ele fala muito isso, assim... Se tem uma coisa que eu cultivo, são as amizades. Meu jardim das amizades. Ele usa muito essa metáfora. Que é muito verdadeiro, assim. As pessoas têm amor, assim... Ninguém titubeou em participar. E essa Camila, diretora, ela veio pra ficar? Ela veio... Como é que tá isso? Eu acho que sim, eu acho que sim. Agora eu tô... Não, gente. Tô num outro momento, né? É que agora a gente quer te pedir um emprego aqui. Você tá em vários momentos, né, Camila? Porque agora você é o quê? É produtora, executiva, diretora... Da HBO Max, gente. Camila, como foi esse convite? Como foi tudo isso? Porque muita gente fala, tipo... Dá muita ênfase, porque fulano saiu da Globo, fulano... Não, isso esquece. A gente tá falando de Camila Pitanga na HBO Max. Uma empresa gigantesca. Sim, produtora executiva. Exato. Como foi tudo isso? Ah, tem Mônica Albuquerque. Que todo mundo aqui é apaixonado por ela. Beijo, Mônica! Tem essa gratidão absoluta por ela e por essa semente que ela regou. Que ela já regava isso na Globo. Exato. Na verdade, assim, na Globo eu já tava empreendendo projetos. De alguma maneira, naturalmente, eu já tava nos projetos que eu... Seja eu como produtora mesmo. E seja, até como atriz, já tem um diálogo que não pensa só o meu trabalho. A atuação. Eu já tava pensando no texto. E não adianta assim... Ah, atriz pensar assim... Ah, posso fazer tal coisa na cena? Você tem que pensar pensando na viabilidade daquilo. Porque você acaba com a produção. Eu sempre tive um olhar de produtora de uma certa maneira. Claro, você também nasceu, né? Vendo o seu parque ali. Eu tô tantos anos, né? Só que como produtora executiva, que é uma acepção mais do modelo americano mesmo, né? Que é mais na área de criação. Existe a produtora executiva que vai fazer planilha, que vai fazer as contratações. Sim. Eu, como produtora executiva, nessa acepção mais americana, é no sentido assim, de pensar quem é o elenco, qual é o conteúdo, qual é o tema, com quem você vai agregar e o que você vai dizer. Então, poder tá empreendendo ideias com pessoas que eu gosto, que eu acredito, que tão mutuamente se regando, é tudo que eu mais queria. E que eu já tava fazendo de alguma maneira, sabe? Uma liberdade artística, né? Uma liberdade artística, claro. Só que agora, eu tenho uma puta responsabilidade. Você tem crachá? Não tem crachá. Faz um crachá pra ela. É gente, a TVO Max, cadê o meu crachá? É. Boa. Eu quero o meu crachá. Não tem ainda. Tem crachá. É bom também que tem como você, como atriz, estar do outro lado, ter uma visão e o privilégio de você estar num cargo maior, de você dar oportunidade pra muitas pessoas que você sabe que são talentosas e que não tiveram oportunidades boas, né? Sim, mas é trampo, cara. Desenvolvimento de projeto, sala de roteiro. É assim, é uma lavoura maravilhosa que você vê o bichinho começando do nada, da folha em branco até agora que a gente tá, né? Num dos projetos a gente tá com os oito episódios já em sinopses prontas, a gente já tem a Bíblia, a gente já tem... Enfim, às vezes é uma puta guerra porque determinada pessoa da sala não acredita. Contra tal coisa. Contra tal coisa. Aí você tem que defender o que você quer. Mas é lindo. E qual que é esse projeto que já tá pronto? Então, eu não posso falar muito. Ainda não pode. É regra de contrato mesmo, sabe? Mas teve um que foi adiado, né? Não, Iemanjá é um projeto, é um live action, uma longa metragem. Esse já foi publicizado, esse eu posso falar. Esse eu só estou com produtora executiva. Porque todos os outros projetos eu tô como atriz. Também, né? Esse é um projeto que eu tô pensando, de alguma maneira, regando minha carreira de atriz. O Iemanjá é um projeto que eles me… Assim, a primeira contratação como produtora executiva foi através desse projeto. Eu nem tava na HBO Max, né? Que a Warner é a mãe… A mãe de todos, sim. O WBD, Warner Bros Discovery, que agora elas se juntaram, né? Então… Não, é tipo assim… Agora é muito mais gente. Agora é babado, babado. Babado, babado. Mas eu tô desenvolvendo esse projeto com o Carlos Saldanha, com uma turma… Achei. Que permitado. Amor, senti. Adiós. Desculpa. E já tem elenco definido? Não, é porque a gente ainda tá no desenvolvimento do roteiro. Aí sim… Pensa numa pessoa… Não, tá cedo. Iemanjá, já fico pensando em várias pessoas aqui. Não temos, Jo. Mas você pode ser uma boa aliada pra gente pensar. Você que tá de olho, né? Na negritude, na pretitude. Com tanto amor, você pode ser uma boa aliada. Mas ainda não… Não, ainda tem chão ainda pela frente. Acho que a gente deve começar a pensar em roteiro e em elenco no ano que vem. Mais realista. Maravilhoso. A gente manda o currículo, né? Isso. É muito interessante ver que você começou com cinco anos, um filme de Cacá Diegues. Sim. E também foi o Manjali Cat. Aham. Acho que… É, pois é. Olha que loucura, né? A curva, a curva. Que curva, né? E queria saber como que foi esse início pra você, né? Porque eu acho que nunca passou pela sua cabeça ser outra coisa senão atriz. Ou já. Vou te surpreender. Não era o meu desejo, não era o meu sonho ser atriz. Não era? Não. Olha que doido. É, porque vê muito em casa também. O pai ficava ausente também, porque tinha que trabalhar… Sabe que eu achei que eu ia ser advogada? É mesmo? Eu tinha parada de ser advogada. Aí depois, já mais pré-adole, assim, 13, 14… Aí eu falava assim… Não, eu vou estudar cinema. Aí eu dizia que eu ia estudar em Nova York. E depois eu ia estudar não sei aonde. Essa coisa bem… 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 Bem-americanizada, né? Jovemzinha… Jovemzinha, aculturada… Tudo bem. Mas era esse o meu sonho, de poder ter uma produtora fora. Uma produtora em Nova York, uma produtora na Inglaterra… É bom que você se arrasa pequeno, né? Gente, é. Bem de baixo… Nova York, uma na Inglaterra… E no Brasil. Mas eu queria ter aqui, isso eu já sabia. Tá. Mas… Bom, agora eu sou produtora executiva. Da HBO… Vai que tem… Agora é uma ponte, quem sabe? Quem sabe. Vai esse sonho. É. Mas e como que foi isso pra você? Né? Angeli Cat. O que você fazia? Isso era uma coisa que você tinha vontade? Eu mandava nas… Eu era criança e mandava nas crianças. Que sonho. Olha que delícia. Nossa, que difícil, né? Eu adorava. Giovanna, senta lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Não, não, não. Escolher quem vai brincar. Ah. Você quer prazer maior? É. Você… Não. Ah, nem você também. É. Ai… Eu tinha 12 anos, gente. Ai, gente. Eu era uma criança. Eu era uma criança. Eu nem fiquei… Eu fui da… Inclusive, fui da geração que não deu certo. Ah, tá. Porque teve uma geração que deu. Deu, porque acompanhou os shows da Angélica… Ah… Porque a Angélica foi… Nessa nova geração que a Giovanna, tá? Faz parte da Antonelli. Giovanna Antonelli, né? É. Aí era a galera que assumiu um outro papel, para além de participar do programa, participava das viagens, dos grandes shows… Ah, esse você não foi. Não, amor. Ih… Ah, que sacanagem. Porque eu fiquei pouco tempo. Eu ia ali para comer o lanche da Rede Manchete. E você é amiga da Angélica, hoje em dia? Ah, a gente tem um carinho. Não temos intimidade de ficar se vendo, mas… A gente se rega. A gente tá sempre trocando ideia, com momentos emblemáticos da vida. Quando eu tive acidente, quando ela também passou para o perrengue, para comemorar a vida. Tem uma reciprocidade, um carinho muito grande. Com a família, com o Luciano também. Ele também é 12 anos, né? 12 anos, assim… Você não cria também uma relação… Porque a Angélica era um pouco mais velha, eu acho, né? Eu tinha 15… 15, 16… E aí não tinha ali também uma relação… Ali, de fato, não. Mas… Mas eu acho que ficou uma semente de um pertencimento. De um carinho, né? Sabe, os pais da Angélica… Eu tenho uma memória muito carinhosa deles. E com o meu pai também… E depois desse momento ali, teve a manchete para comer o sanduíche. Exatamente. É, não queria ser atriz. E aí, quando que veio essa vontade, assim, em você? Eu acho que tiveram algumas coisas importantes. Primeiro, ter passado pelo Tablado, que é uma escola que trabalha… Que forma muito… Vários atores passaram por ali, mais calcado na improvisação. Acho que ali foi um contato importante. Mas também, eu comecei a trabalhar. Quando eu vi, eu já estava no meio… Lazendo. Sabe? Então, acho que quando eu decidi fazer a faculdade… Quando chegou aquele momento ali, 19 anos, eu já era conhecida. Eu já era uma pessoa pública. Então, até ali, era meio assim… Ai, não sei. Fiquei musa do verão. Sabe? Tudo isso, pra mim, curiosamente, era um momento célebre. Super positivo. Claro. Mas no meu íntimo, era uma contradição. Porque era tipo… Mas eu nem fiz nada ainda. Aham. Eu nem sou nada. E por que que… Já era. Já estou em capa de revista. Eu achava muito esquisito. Me atropelou um pouco. Aham. Então, eu tive que ser um pouco rebelde, num certo sentido. Teve um momento que eu cortei meu cabelo, pintei de rosto. Fiz uma franja aqui. Ah, daquelas que a gente corta errado e fica… Amor, você não tá entendendo o que é esse cabelo. Pensa o seguinte. Corte Joãozinho. Tá. Imaginei. Tufos. Para. Eu te juro. Um chororó, chororó. Não, mas muito… Um chororó, assim… Com tamanhos diferentes, tá? Eu te juro. E uma franjinha que… E por que essa rebeldia? Eu acho que foi a minha maneira, isso eu penso posteriormente. A minha maneira de dizer assim, não quero ser essa mocinha. Essa mocinha, essa mulher objetificada. Não quero. A minha rebeldia, acho que com isso. Aham. Quero rasgar essa pele. O que você tinha feito antes? Ah, já tinha feito Fera Ferida, tinha feito Malhação… Várias novelas. Eu já tinha feito algumas novelas. Já. Já. Então já… É isso. Não tinha feito tantas novelas, mas tinha ficado nacionalmente conhecida. E essas personagens… Como sex symbol. Ah, entendi. Entendeu? Então vê essa coisa da sexualização. Isso me incomodava. Eu sempre fui moleca, Jo. Eu botava shortinho, top, só de Jacarepaguá, entendeu? Sempre fui muito relax. E aí, de repente, aquilo, aquele shortinho, aquele top… Tinha uma conotação nos olhos dos outros, nos olhos do fotógrafo… Sim. Que quando eu me dei conta, eu falei, caramba… Opa! Aí foi essa virada que assim… Quando eu fui fazer vestibular… Eu falei, não. A vida me trouxe a esse caminho. Então eu vou fazer bem esse caminho. Quando eu fui fazer a faculdade, que eu fiz de artes cênicas… Foi pra isso assim… Então se é isso que o destino tá me trazendo… Então eu quero fazer isso… Eu não quero ficar só nesse lugar. Eu quero pensar longe. Eu quero ser artista. Eu já fazia umas aulas de filosofia que super me abriram a cabeça. Eu falei, não. Eu quero ser artista. Mas artista numa grandeza. Eu não quero ser só uma celebridade. Você quis bater de frente com essa… Eu quero ser atriz. Eu quero ser alguém que tem o que dizer. Eu quero ter bagagem. Então por isso que eu fui estudando. E que a gente vê isso na sua história, né? Acho que sim. Porque você é uma mulher onde a gente… Quando a gente fala de Camila Pitanga, a gente lembra dos trabalhos. A gente lembra, né? De tudo que você já fez. Da tua grandeza. Também das tuas lutas. Sim. Como mulher. Nossas, né? Nossas. De você na sociedade. Mas a gente não pensa na tua vida íntima. Que não é muito exposta. É, não. Né? E você fez essa escolha. Na verdade, foi algo não programático, sabe, Giovana? Foi mais uma coisa assim de… Cara… Assim, eu sou mais na minha… Quem me conhece com mais intimidade sabe que eu sou uma palhaça. Gosto de falar besteira, gosto de falar merda. Não tenho muitas reservas. Astralizada… Mas eu acho que talvez por essa… Talvez essa coisa… Eu tô pensando isso agora, tá? Talvez esse momento de ter começado muito cedo. Ter ficado uma figura midiática, um pouco atropelando a minha própria adolescência. Minha própria puberdade. Sua própria descoberta, né? Sabe? Me sentindo objetificada. Aí eu fiquei também… É uma seriedade. Que eu precisei estar mais madura pra dizer assim… Não, tudo bem. Vamos ser sérias, no que é necessário ser sério. Mas vamos… Bebel foi ótimo pra isso. Sim, quebrou tudo. Pra quebrar tudo, entendeu? Ter humor. Enfim, eu acho que… Não sei se eu respondi o que você tinha falado. Super! Não, você respondeu… Mas é que o que eu entendo também, que a Jo quis aprofundar um pouco. Era uma coisa assim… Muito se sabe do seu lado profissional. Pouco se adentra à sua vida pessoal. O que é muito bom e é onde todo artista queria chegar antes, né? Hoje em dia a gente vê e vive numa época de sociedade onde a exposição acaba trazendo… Recursos. Recursos, grana, um monte de coisa. É uma vida muito reservada, né? É. E a gente vê, assim, pessoas que você jamais imaginaria estar em rede social. Tipo, essa Camila ali de trás não estaria no Instagram hoje em dia. É. Um céu tomelo… Eu acho que eu flexibilizei um pouco. É. Né, você deu essa flexibilizada. E isso é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo também pouco se aprofunda. Tipo, o público não tem tanto o que chegar e falar assim… Cara, mas a Camila é divertida? É. Gente, aqui a gente vai mostrar pra vocês. Começou o quadro. Fiada com Camila. Mentira. Agora! Cara! Então, é esse o lugar. É, eu acho que é isso. Você não é uma mulher de polêmicas. Você nunca tá envolvida em polêmicas. Acho que você tá sempre… É, de treta não sou mesmo, não. É. Porque eu acho que isso… Ai, é perda de tempo. Acho que gasta energia. Eu achei… Se eu tenho um problema com a FEPA, eu vou falar com a FEPA. Eu achei que você tinha um problema comigo e ia falar comigo agora. Você já resolveu tantas coisas aqui, né? Muitas! A gente resolve todo dia um negocinho aqui, né, FEPA? Não, FEPA, eu não tenho nenhum problema com você. Tá, tudo bem. Nem com você. Mas você teve problema, por exemplo, com fake news. Porque eu sinto… Ah, uuuh! Vou tirar até a roupa. Tira, 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 tira! É, porque eu sinto que tem isso também, né? Como você não é de fácil acesso na sua vida pessoal, em algumas coisas… Acaba fomentando e virando um prato cheio, uma vontade imensa desses caras. De cavucar, né? De cavucar e a gente tem que pegar ela no pulo em algum lugar. Sim. E aí, vem as fake news. Mas eu acho que isso também tem a ver muito com o advento da polarização política. Também. Eu tenho certeza. Essa categoria fake news vem daí e de fazer fofoca comigo… Até então, não rolava isso. Eu acho que virou esse circuito, acho que menos pela minha descrição e muito mais por essa maluquice, sabe? De querer destruir o outro, essa coisa baixo astral. De querer destruir a reputação pra poder fragilizar o seu campo oposto. Uma coisa doida. Aham. Que assim, não vou te dizer que passo batido, que eu não sinto nada. É muito desagradável. Mas ao mesmo tempo, cara, o que eu venho aprendendo… Digamos assim, a coraça que eu venho… É que assim, eu sei quem eu sou. E quem sabe de mim, também vai estar comigo. E quem tá com dúvida, amor, vai estudar. Vai procurar… Pesquisa, é. Corre atrás, porque não dá pra ficar… Mas eu já passei por várias situações. Quais foram as que mais pegaram, assim, dessas fake news? Teve aquela… Da malária… É, eu ia falar exatamente isso. É, da malária. Não, porque… Que eu acho que foi a mais chocante, assim… Aquela que… Eu não sei porque eu tô olhando pra câmera. É coisa… Olha pra câmera… Porque você tá olhando pro público. Retornando pra vocês, queridos. É… Não, mas é normal também. É uma coisa também vício de TV, assim, né? É total. É isso, né? É, porque eu tô gostando de relacionar com vocês. É muito gata, gente. É muito linda. Muito linda, pelo amor de Deus! Como é que foi esse negócio? Não, foi que eu tava em UNA. Ou seja, no litoral de São Paulo. Litoral Norte. Tava eu, Bia, minha namorada, na época. Antônia, meu gato, minha cachorra. E… Era período de julho, mais ou menos. A Antônia tava tendo aula online. Sim. Tava todo mundo fechadaço. E a Antônia foi pra uma fazenda de uma amiga. E eu fui pra Ubatuba. Cada uma tava num canto. Aí a Antônia começou a ter febre. Ah, virose. Aquele papo… Ah, deve ser uma virose. Covid, eu sabia que não era porque… Porque estavam isolados, né? Não, e porque… Não só porque a gente tava isolada. É porque, recentemente, a gente tinha feito teste. E tinha dado no sangue… O IgG lá… É, que ela já tinha tido. A gente nem viu. Ela teve… Foi totalmente assintomático. Então, eu descartei de cara que a Antônia pudesse estar com Covid. Aham. Mas falei, ah, deve ser virose. Assim, um dia ela ficava… Ah, não, ela tá ótima, tá? Então, hoje ela vai na cachoeira. Ah, tá, beleza. Nossa… Aí, no dia seguinte… Cara, Antônia, febrão de novo, me desculpa. Não, vamos ver… Ficou nessa brincadeira. Acabou voltando pro Rio de Janeiro, pra casa do pai dela. E ficava nessa oscilação. Eu, no meio dessa parada, comecei também. Um dia, eu tava ótima. No outro dia, assim… Febre de calafrio, de me tremer inteira. Você não tá entendendo? Febre, assim, de ficar… Caramba! Espasmo. Não, uma coisa absolutamente louca. Horrorosa. E nunca que eu ia imaginar… Eu acho que eu nunca tinha falado malária, de repente. Do nada malária. Malária. Não tava no radar. Aham. Não era mesmo. Eu entendo o estranhamento das pessoas, de uma certa maneira. Porque a gente pensa malária, a gente pensa na Amazônia. Na região norte do Brasil. Mas, por incrível que pareça, tá tendo uma questão endêmica lá naquele litoral de São Paulo. Não, e é uma mata muito virgem também ali, né? Pedro Bial e Maria Prata tiveram. Outras pessoas tiveram naquela região. Muito doido. Mas, enfim, eu não tinha nenhuma pista. E eu estava separada. Minha filha tava num canto, eu tava em outro. E as duas, oscilando. Ai, deve ser muita saudade de mãe. Ai, saudade de filha. Eu falo, gente… Emocional. Eu amo a minha filha. Mas eu não acho que seja isso, não. Tem uma coisa muito esquisita. Porque ficar com 40 de febre, 39,9… De saudade? Não, né? Acho que não é isso. Acho que tem que investigar. Aí eu comecei a considerar que eu poderia estar com Covid. Naquela época, fazer teste, demorava pra cacete pra você… Ainda mais se você tá no litoral. Exato. Exatamente. Então, quando deu negativo, eu falei… Pronto, chega, gente. Agora eu preciso considerar tudo. Eu preciso fazer uma pesquisa. Antônia foi pra hospital, virose. Tá tudo bem? Porque, de fato, ninguém podia considerar isso. Mas uma amiga que tava nessa casa de praia com a gente, lá quando eu fui pra Ubatuba, falou… Cara, o nosso amigo Gustavo… Cara, ele teve essa mesma coisa em Una, há 17 anos atrás… Gente… E era malária. Será que não é malária? A gente… Aí eu falei com a minha médica. Ninguém deu muita bola. Acreditou, né? Mas quando deu negativo, eu falei… Cara, eu vou considerar tudo. Então, eu falei com… Como é que se fala? Infectologista. Falei com dois infectologistas. E um deles falou assim… Olha, Camila, você pode ir pro Sírio-Libanês, você pode ir pro Albert Einstein, você pode, assim, fazer uma varredura. Mas malária… O teste é no HC. Fui lá. Em 15 minutos… Não é em 15 minutos porque sou eu, não, Camila Pitanga, não. É porque… O HC… Vocês já foram no HC? Não. É um negócio, gente… Aí eu olho pra câmera, porque… Fala pra galera do HC. Fala pra galera do HC. Não, é porque foi muito emocionante ver a magnitude… É impressionante. Daquele complexo hospitalar. Mas, cara, eu vi uma coisa acontecendo. Foi muito impressionante. Assim, em 15 minutos, a gente faz a tal da gota grossa. Vai ali… Era malária. E aí, eu tinha que tomar o quê? Cloroquina. Cloroquina e primaquina. Aí, o povo… Que são tratamentos comprovados para isso. Malária, né, gente? Malária, galera. Tá bom? É. Mas aí, virou uma confusão entre a ignorância, que eu acho até razoável de não imaginar que em São Paulo, possa alguém ter malária. Isso eu entendo, a desconfiança num certo sentido. Mas, cara, eu fiz… Tudo começou quando eu fiz um post de gratidão ao SUS. Sim. Que foi uma polêmica também. Foi essa a confusão. Aí que eles vieram em cima de mim, dizendo que eu tava mentindo. Que você só queria tomar a cloroquina. Cloroquina e tava mentindo. A ponto de ir pra uma cidade… Eu não vou nem falar o nome da cidade, porque eu não quero ser dedicada com pessoas que são de lá e que foram maravilhosas. Porque assim, quando eu ia pra Una, amor, eu fazia um carro cheio de… Eu não circulava. Eu tinha esse cuidado, por entender que tava numa questão de risco, de pandemia e tal. Fui pra essa outra cidade e aí um dia me aparece uma pessoa de… Toda roupa de capacete, sabe? Sim, a picontor. Tipo um cara… Tipo isso, mas da saúde. Ah, tá. Querendo falar comigo, porque sabia… Ah, a gente tá sabendo que a Camila Pitanga tá aí com o Covid. Aí… Aí ficou aquela… E o que que foi? Eu falei, não, vou lá falar. Eu já tinha me sarado… Já tinha sarado da malária e eu tinha tudo pra comprovar. Mas assim, pra você ver… A maluquice… Mas eles ainda foram atrás… Foram lá na casa… Foram lá na casa… Mas eles foram atrás por quê? Porque… Praticamente pra dizer que era melhor que eu não estivesse na cidade. Tipo, persona não grata. Entendeu? Olha, eu tive Covid… E quando eu tive Covid, eu fiquei fora da cidade. Aham. Falei, mas você tá pensando… Primeiro, que eu tenho Covid. Eu não tenho Covid. Segundo, você acha que eu tenho que sair da cidade? É isso que você tá me dizendo? Não, não é isso. Precisa ter uma ideia… Eles estavam tão loucos… Que ele me auscutou. Eu falei… Ah, mas eu posso auscutar? E eu falei assim… Mas o que que tem a ver auscutar? O que que é auscutar? É, coração! É… Gente do céu! Eles estavam tão cagados. Uma coisa muito louca, mas… Enfim… Mistura do pânico, da pandemia… Eu entendo de certa maneira, mas… A maledicência que se fez de ficar dizendo que eu tava mentindo… Isso foi… Foi short. Teve uma outra também, que é boa, que a gente inclusive falou com ela aqui. Que era que você e Thaís Araújo tinham te dar… Ah, tinha um namorado! Agora eu só chamo Thaís de namorado, né? Ah, a gente não entendiu isso, né? A gente troca zap, namorado, namorada… Namorada, namorada… Que seria um casalzão da porra, né? Não é, gente? Gente… Não, gente… Bora abrir. Bora abrir pra geral. Vamos? Que no fundo… O Lázaro deixa, o Lázaro tá de boa. O Patrick tá de boa. Então vamos liberar essa! Perfeito! Tô, perfeito! Aliás, acho que outro momento que você teve que… Que eu acho que você teve que falar, né… Que eu virei polêmica, já até sei. Sobre a sua vida, foi quando você começou a namorar via. Namoraria via, sim. Né? Que acho que você não sentia necessidade nenhuma de falar sobre o assunto. Eu nunca tinha feito declaração de namorado, porque eu vou fazer de namorada ainda. Exato! E por que que você resolveu falar? Não, eu não falei, eu fui falada, né? Por que que você teve que falar? Conta pra gente, é. Não, porque, na verdade, noticiaram. E isso virou um escarcel, porque a gente vive ainda num país que tem muita dificuldade de entender que as pessoas possam ser livres e possam amar do jeito que quiserem. Eu realmente, a minha vida inteira, eu fui… Eu diria que eu sempre fui uma heterossexual convicta, assim. Eu não via essa possibilidade, não tava no meu radar. Não como um problema, mas, sei lá, no meu desejo. Você nunca tinha namorado mulher antes da Bia? Nunca tinha namorado. Eu já tinha dado uns beijos. Beijo de carnaval. Uhum. Beijo de festinha. Beijo de festinha. Mas não como… Não era um desejo recôndito que eu estava sublimando. Sim. Não era nada disso. E eu tive, poxa, eu tive ótimos parceiros. Pai da minha filha, meu amigo até hoje. Enfim, tô falando dos boys, não querendo afirmar a minha heterossexualidade. Não tô interessada nisso aqui. Mas o que eu tô dizendo, assim, era a minha liberdade. Aham. De entender, assim, que a minha libido… Acho que libido, desejo, é algo em construção. Uhum. Não é algo que nasce com você, formatado e acabou. Você pode se desenvolver. Pra o lado que você quiser. E eu acho que foi um puta lance de expansão. Primeiro, afeto. Uhum. Porque eu vivi um amor. Eu não vivi uma sexualidade. Uhum. Eu vivi uma história de amor com a Bia, sabe? E isso não era pra ser uma missão, pra ser um panfleto, pra ser algo… Claro que também com a compreensão de que isso significava pra muitas pessoas. Uhum. Mas isso foi… Na verdade, o dilema meu era esse. Cara, agora que eu tô namorando uma mulher. E será… Eu me impingi uma responsabilidade sobre isso. O que eu vou falar? Eu falei assim, não, eu preciso sair disso. E será que eu quero isso, né? E pra sustentar isso, amor, você tem que ter rodagem. Você tem que ter vivência. Uhum. E não era ainda essa vivência. Eu falei, cara, não. Eu vou viver o que eu tô sentindo. Amor. Se a reboque desse amor, eu senti vontade de poder falar sobre causa, sobre sexualidade… Uma consequência, né? Mas não quero fazer isso à frente da minha história. Com certeza. Porque eu achava isso que tava atropelando um pouco a gente, sabe? Eu acho que foi uma escolha sábia da minha parte. Mas como eu te falei, não foi algo programático, uma decisão minha. Vou falar. Eu tive que falar porque falaram por mim, entendeu? Isso foi exposto e você resolveu se pronunciar. E aí, eu não vou mentir. É, se pronunciar. Nunca menti e não vou mentir agora, né? No meu caso, acho que tem a questão do conservadorismo, sabe? Das pessoas também não entenderem que a vida é uma coisa de expansão, sabe? Não é algo que você… Se você quiser ser heterossexual a vida inteira, beleza, sabe? Eu, até assim, a coisa de me cobrarem agora um nome, uma caixinha. Eu não me daria nome como bissexual. Porque eu não sei, eu tô em movimento. Eu tô vivendo. Mas, politicamente falando, eu acho que é importante. Eu entendo a importância de dizer isso, sabe? A minha libido é aberta, eu sou livre, eu adoro gozar e eu não vou abrir mão da minha liberdade porque as pessoas estranham. É isso, eu sou maravilhosa, perfeita. E depois da Bia, você ficou com o Patrick. Eu tô namorando, seriamente. Eu tô apaixonada. Eu tô vendo seus olhinhos brilham quando você fala dele. Um amor maduro. Tá bonito. E Patrick é bonito, né? Ele é lindo. Nossa! Ele é um gato, gente. Pra quem não viu… Não, e ele é lindo. Ele é um homem muito íntegro. É um cara que… Sabe, vou dar exemplos, assim. Além de ser um crânio, uma cabeça… O que ele faz? De onde veio? Quem você conheceu? O que come? Hoje, meu, quem pode, pode. O que ele come? O que come? Eu vou falar. O que ele come? Ele come muito bem, gente. Ele tá comendo o que todo mundo quer comer, sabe? Ele come com o que ele come. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele come britânia. Todo dia. Todo dia. Todo dia? O que é isso, Camila? Todo dia? Amor, um ano e meio, me deixa. Um ano e meio? Sério, todo dia? Gente, o Victor não pode ver esse episódio. Eu não vou nem falar quantidade. Mostra pra ele. Não pode ver esse episódio. Não, porque eu tô há um ano e sete… O Bruno e o Victor, na verdade, não estão podendo ver nenhum episódio, né? Porque assim… É, quando a gente não se espanha. Gente… Agora a Camila tá falando que um ano e meio junto tá todo dia. Sério, Camila. Que gostoso, né? Gostoso. Não, não. Eu tô um pouco… Eu até fico até nervosa. É. E aí? E como é que é isso? Como é? Como é? Tava gostoso. Passou… Foi pegar um café. Olhou e falou… Quero agora. Amanhã é bem animada. Amanhã é animada. É. Gosta mais de manhã. De manhã. De manhã é o certo. Ah, é? É. Tá todo mundo relaxado. Eu também prefiro matinal. Sabe? Cinco horas da manhã. Os filhos… Se bem que seus filhos… Sua filha já é grande, né? É. E ele tem filha também. Tem dois filhos. Um casal. Ah, tem dois. O Bernardo e a Elisa. E vocês estão morando juntos. Então… Agora… Você sabe que eu fiz um mandato pra mim. Que era… Que é… Quer dizer, era. É. De não me casar. Tá. De não morar junto. Dois anos assim. Eu falei assim, seja quem for. Mas agora é uma contingência muito diferenciada. Quero dizer só bem claro. Por quê? Não, porque eu tô com a minha casa em… Eu tô fazendo uma puta obra. Aí eu fui morar de aluguel num outro lugar. Aí eu tive que… Obra atrasa. Tive que entregar. E estou sendo acolhida pelo meu namorado. Ah… Assim, justo. Né? Mas é um casamentinho. A gente tá curtindo. Eu acho que depois vai ser difícil, né? Vocês, cada um ir pra um lado. Não sei. A gente mora 15 minutos. A minha casa. 15 minutos da casa dele. Sabe? Então… É um pequeno experimento que vocês estão fazendo já, talvez. Não, agora é uma necessidade mesmo. É. Mas o que a gente tem conversado, assim… Que eu acho que é muito… Que inaugura uma coisa diferente. É que é muito bom ser namorada. É bom. E que é muito bom também, assim… Essa coisa de você ter um espaço pra cada um. Eu ter o meu tempo com a Antônia. Ele ter o tempo com a Lili, com o B. Sabe? Tipo, agora que tá todo mundo junto. E eles foram extremamente generosos comigo, com a Antônia. Porque assim, eu sou um pacote, né amor? É. Sou eu, gato, cachorro. Sabe? Eu tenho staff. É assim… É o caminhão da pitanga invadindo a casa do Patrick. E os filhos se dão bem? Cara, super. É. Super. O B… Os três estudam na mesma escola. Olha que ótimo. A Lili é bem mais nova. A Lili tem sete anos. O B tem dezesseis. A Antônia tem quatorze, gente. Que perfeito. E a Antônia tem Amigos em Comum com o B. O B… É que assim, eles são legais, sabe? É uma galera maneira. Você conheceu ele aonde? De onde veio? Amigos em Comum. Foi o teatro. O Márcio Abreu, que é diretor da minha peça. Foi assim… A gente se conheceu quando eu tava ensaiando a peça. Mas assim, ele sempre… Ele é meio… Pra quem conhece bem, ele é bem divertido e tal. Mas num primeiro momento, ele é formal. Ah, misterioso. Ele é absolutamente misterioso. Ah, isso é bom. E na dele… E ele não me dava a menor bola, sabe? Tipo, eu vi e falei, nossa… Pego. Pegaria. Mas ele não dava a menor condição. Não tinha a menor hipótese. Então, ficou só uma conversa boa. Uma pessoa simpática. Nem um trisquinho, nada. Nada. Nem uma indireta. Nem algo que pudesse canoar, né? Uma nada amada. Tá. Quando ele, tempão depois, me mandou uma mensagem… Também não era uma coisa… Um joguinho, um game de amor, né? Não era. Começou parecendo que era. Me acompanha. Manda uma mensagem dizendo assim… É… Oi, tudo bem, Camila? Sonhei com você. Ah… Gente! Isso que é… Sonhou comigo? Sonhou? Primeiro que assim… A chance desse sonho ser verdade… É verdade. Então… Ele escreve os sonhos. Agora ele não tá escrevendo tanto. Caderninho de sonho. Ele tem um caderninho de sonho. Ele leu pra mim. Na primeira vez que a gente se encontrou e que a gente ficou babados e delícias… É. Ele leu pra mim esse sonho. O caderninho. Ele leu. Ah… E como era esse sonho? O sonho era babadinho. Era. Mas era doático? Tinha uma conotação. Uma coisinha. Só que a gente não tinha se beijado. Tudo bem. Aí chegou a mensagem. A mensagem assim… Sonhei com você. Sonhei com você. Uma coisa assim… Tá… Tá no escaninho… Você respondeu o quê? Não, sonhei com você. Aí me deu… Lembrei que eu vou participar de uma palestra sobre a… Ai, Jesus. Meu Deus do céu. Era uma autora. É. Uma feminista negra. E achei que poderia te interessar, então vou te mandar o link. Nossa, ele juntou… Não é chaveco. O sonho… É, ele juntou duas coisas… Não é chaveco. Não, mas ele ia participar da palestra. Chaveco? Ou seja, link… Ah, porque era online, é isso? Era online. É. Não achei, não entendi. Quer dizer, entendi, mas não entendi. Tipo, tá, tá, tá… Ele tava inseguro ainda. Tá flertando ou não tá? É. Ele passou isso mesmo. Ficou um tempo aí meio isso, sabe? Nesse lugar. Nesse lugar até que a gente combinou. Aí nessa coisa de trocas de mensagens, aquilo assim… Ah, a gente podia combinar de almoçar. Quanto que pode ser? Os dois ao mesmo tempo, amanhã. Ai, de caralho… Ih, sincronicidade. Ai, ele foi. Que bom, né? Imagina, ele te dá um lugar e não aparece, né? Não, ele foi. Eu fiz uma comida maravilhosa na sua casa, na minha casa. Eu já queria transar, gente. Amor, tava já solteira, ele tava solteiro, entendeu? Final de… Assim, pandemia já… Assim, momento ainda meio esquisito, mas assim, eu tava… Pelo amor de Deus. Tava precisando. Tava querendo. E eu tenho isso também, de marcar na minha casa. É. É muito bom. Ah, porque primeiro que acaba expondo, né? Sim. Somos pessoas famosas, a Camila vai almoçar. A chance de ter Camila. Ah, é. É vista com o Moreno Misterioso. Mas é arriscado, né? Isso é uma merda. Que situa… Como é que manda embora de casa? Isso é uma merda. Quando que vai embora? Pois é. Eu já fui também… No meio da pandemia, teve uma historinha que eu fui na casa do cara. Aham. E… Ruim, tipo… Entendi que não ia rolar. Ai, uma dor de cabeça. Tô com muita… Cara, tô muito chapada. Muita dor de cabeça. Preciso ir embora. É, se você vai na casa, você pode receber um telefone aí. Me fala… Puta, minha filha, eu tenho que sair, cara. Sabe o que eu fiz? Eu já fiz com um cara que dormiu na minha casa. No dia seguinte, eu não… Eu não queria que ele ficasse mais. Eu sei se isso era maravilhoso. Eu me troquei, botei uma roupa de reunião. Fiz ter uma reunião, precisamos ir embora, preciso… Não sei o quê. E aí, eu falei… Cara, eu te deixo ali no ponto de táxi. Aí, fui levar ele pro ponto de táxi. Deixei ele no ponto de táxi. Ele, boa reunião. Falei, obrigada. Voltei, entrei no meu condomínio. Parei, tirei a roupa, cheguei em casa e falei… Ai, meu Deus, me livre! Eu inventava coisas. Mas é uma situação, né? Ah, que chato. E quando você… Não, teve uma que… Eu não acredito que eu fiz isso comigo mesma. Eu tinha um show… Isso tem muitos anos, muito garota. Show do U2. Eu queria muito no show do U2 no Rio de Janeiro. Já tinha vendido tudo. Aí, consegui comprar ingressos pro show do U2 em São Paulo. Mas eu não tava… Meus amigos não estavam… Aí, eu falei… Pô, tem aquele crushzinho, aquele cara? Olha que maluca! Não faço mais isso. Bom, mais ou menos, né? Nessa pandemia, eu fiz um pouco. Aí, ele falou… Ah, eu falei… Cara, eu vou ligar pra ele. Porque… Ah, posso ver qual é. É. Vou no show e tal. Puts, transa de merda. Que constrangimento. Eu queria ir embora. E eu já tinha combinado de ir no show no dia seguinte. Ah, não! Tá entendendo? Tipo, o show era no sábado. Ah, isso era grave. Na sexta-feira que eu fui pra lá, pra São Paulo. Pra ficar com ele. Sim. Acreditando que ia ser uma coisa gostosa. Não foi. E aí? Foi com ele no show? Ai, que coisa estranha. Fui com ele no show, mas assim… Aí ficou lá meio de casal iguana, assim… Não toca! Nem era casal iguana, mas… Nem mais toque. Mas num toque estranho. Ai, que coisa estranha. Ai, que chato. Acabou o show. Eu, na mesma madrugada, eu voltei… Peguei um ônibus. Voltou. Não quis esperar. Não quis ir embora. Não quis. Eu já… Eu tenho muito uma coisa de comprar cigarro. É ruim. Imbora? É. Comprar cigarro e ir embora. E nunca mais voltar? É, a gente fez. Caraca, meu Deus. Eu era muito ruim, eu era ruim. Eu era ruim. Incrível. Eu não sei como hoje eu arrumei um carro legal, porque se fosse pela lei da vida, não era pra eu estar bem. E ele é super legal. É muito legal. Era pra eu estar fudida. Você já fez muita gente sofrer. É, já fiz muitas pessoas sofrerem. Já sofri também, entendeu? Tá, ok. Tá pago. É, é, é. Mas eu… Teve um que eu fui… Ai, como é ruim sofrer de amor. Nossa senhora. Teve um que eu fui na casa e tal. Também numa dessas, assim. Pessoa meio de rede social, era conhecido e tal. E aí, a gente… Rede social, fui pra São Paulo. Eu morava aqui no Rio. Fui pra casa dele. Bem parecido. E aí… Tava lá e tal. E aí, bum, broxô. Normal. Normal. Acontece com todo mundo. Aí, eu tentei ali, te reanimar, né. Ou morto. E aí, tentei, tentei. E aí, não tava dando. E aí, também, eu tava lá pra isso. E aí, tudo bem também. Porque eu não sou obrigada também a ficar e transformar isso em uma coisa, né. De… Ai, tadinho. Porque não, isso acontece. Acontece. Só que eu tava ali, porque eu queria transar também. Aí, eu fiz… Ai… Acho que eu vou comprar um cigarro. Adoro, Fê. Aí, eu não voltei. E não voltou. E aí, mas você conhecia esse cara? Conhecia. E depois… E aí, eu disse aí, depois… Cara, depois eu tinha aqui… Pô, super louco. Cigarro, não sei onde parou. Gente, não sei. Encontrei uma pessoa, depois fui… Beijo, tchau. Gente… Vai falar o quê, gente? É difícil. É difícil. Quando é dia novo, a gente não sabe falar as coisas… Depois, a gente vê que dá pra dizer, cara… Beleza, obrigada. É, muito doido. Mas eu não falei agora há pouco tempo. Eu só falei… E ele vai saber, né. Se ele ver o podcast… Ah, com certeza, né. Se ele ouvir, ele vai saber que eu… Ele vai saber que é ele. É, ele vai saber. Ah, chato. Não foi bom, gente. Acontece. Às vezes não tem coisas boas. Mas isso aconteceu várias vezes, então… É… Eu fui em vários shows do YouTube. Estou tentando te passar. Divide com as pessoas. Não, porque a gente parou agora, por um momento… Por quê? Moaré. Moaré, vamos resolver. Moaré, explica aí o quê que é. É que ela quer usar o meu casaco. É. Eu gostei muito do casaco da Camila. Da Francesca. Francesca, maravilhosa. E aí, o que que acontece? Moaré… Muito obrigada, Camila salvou. Algumas pessoas podem ter sentido. Que às vezes, né, fica meio assim. A roupa da Jo. É. Dá uma confusãozinha aí na… Gente, ficou moderníssima. Ficou bonito, gente. Ficou óbvio. Deixa eu fechar aqui. Ficou bafo. Ai, obrigada, gente. Ficou bafo. E aí, deve dar uma confusãozinha aí na… Na imagem. Na imagem. Pronto. E aí, a gente tava falando o quê aqui no intervalo, né? A sua tristezinha. Eu falei, gente, elas estão contando várias histórias aqui de sexo, né? Que ai, fui embora, deixei o boy… Deu errado. Deu errado. E eu fiquei pensando, gente, eu quero muito… Fiquei… Vocês podem ver o meu olhar aí. Eu fiquei aqui, ó… Tentando pensar numa história de sexo legal. É que nada deu errado pra ela, gente. É verdade. Porque eu pouco transei com diferentes parceiros, assim. Entendi. A gente pega geral, maluco. Mas eu vou pensar em alguma história, não sei… Já, gente… Inventa, Giovana. É… Inventa. Vamos começar a inventar umas histórias. É, fala umas coisas muito loucas. A outra… Lembra aquele carnaval que a gente se pegou? Nossa… Lembra dele? Era o quê? 2003, 2004? É, faz com isso. Não, faz tudo isso de tempo que a gente achou que fosse tão recente. Amor, a gente se pegou. É… Eu lembro que a Fipa ficou super chateada na época. Porque ela queria estar junto. Porque ela queria estar. Mas a gente tava fechada. O João Vicente tava perto. Ah, o João Vicente tava. Sempre o João Vicente tava. Porque o João Vicente tá sempre aqui nesse podcast. O João Vicente é maravilhoso. Mas eu… Mas foi uma experiência maravilhosa. Foi bom ali. Essa, foi. Então, é porque não deu errado, entendeu? Deu certo. Foi bom. Sempre dá certo. Com a Camila, sempre dá certo. Dá certo. É… Eu tô sempre de fora dessas coisas que vocês sabem. Gente, que loucura, né? Todo mundo dá em cima… Mentira, a boca rosa deu em cima de mim. Mentira, é. Mas é porque você é uma beleza, né? Realmente mais… Você também, Fipa. Você quer que eu dê em cima de você também, querida? Não, tá tudo bem. Porque vai que eu… Depois eu fico iludida, entendeu? Gente, a Débora Seco, a gente… Eu saí daqui com uma transa marcada com ela. Ah, é? Transa? Não era beijo? Não, era beijo, né? Era beijo… Gente, aí, Bruno! Depois foi evoluindo, é. Olha o desejo se manifestando aí, gente! É, Bruno liberou, tá? Conversei em casa. Mas é interessante isso, porque você nunca beijou de língua uma mulher. Nunca beijei mulher. E era uma curiosidade sua. E sempre tive curiosidade, mas eu casei muito cedo. Eu casei com 22 anos, né? Tive pouquíssimos parceiros, assim… Transei pouquíssimo. E quando encontrei o Bruno, me apaixonei, ele também. E vamos… Só porque fica parecendo que a gente fica assim… Só é super incrível quem transou com um monte de gente. Primeiro, eu nem transei com um monte de gente, tá? Vou deixar isso bem claro, porque não é verdade. Eu adoraria poder tirar essa onda, mas nem sei se é tirar onda. Porque o legal, do meu ponto de vista… Eu lembro de que foi apresentando Superbonita, conversando com a Dira Paz, que é casada há um tempão com o Pablo. Cara, você viver também uma história longeva. Você se aprofundar na sua sexualidade, na sua amorosidade. Também é um manancial de… Inclusive, eu falei isso alguma hora. Sexo é uma coisa que você aprende. Sexo é uma coisa que você expande. Inclusive, assim, eu quero agradecer aqui a Mari Stock, da Casa Prazerela, Charlize. Sim, mulheres incríveis. Porque eu vi que, cara, tem uma sabedoria. Que a gente fala pouco de sexo. A gente fala aqui brincando… Quando a gente fala de sexo, é sempre nesse lugar. No lugar de humor. Mas falar, sabe, do que é bom? O que funciona? O que é gostoso? A fisiologia do corpo. Pensar que, assim, a pele é uma das áreas mais erógenas do corpo que a gente passa batido. Eu, a partir do momento que eu aprendi o toque sutil… Como é? Eu posso fazer uma palinha, mas não é a mesma coisa, né? Mas é assim, no braço? É, eu posso fazer no seu braço. Peraí, deixa eu ir aí. Não, não. Melhor eu e eu. Então vem. Ó, deixa eu deixar bem claro que essa coisa utilitarista de eu estar fazendo dessa maneira não é real, tá? Eu vou dar uma palinha, uma brincadeira, mas… Sim, mas não é assim que é. Não é assim que é. E pra isso faz curso, é isso? Ai, fecho. Não sei se no ambiente de estúdio… Nossa, é ótimo isso. É, mas… É, exato, mas… Essa coisa de você sentir… Vou agora me… Fica sem. De você sentir o arrepio… Sim, eu senti. O arrepio é uma manifestação, uma expressão do corpo. Aham. Então pensa o seguinte, pensa… Sabe avatar? Sim. Aquela imagem daquela cena que tem a terra, aquela árvore enorme, aquela coisa que vai se ligando, interligando? O corpo é isso. A gente se concentra aí no bico do peito, no clitóris, quando tem a sorte, né? Aham. Quando tem a sorte da menina ou do menino estar ligado nisso. Mas vai nas áreas populares erógenas, né? Aham. Mais no pau, né? No falo. É, no falo. Quanto pro homem também, se você começa a fazer… Que não é massagem… Esse toque é muito delicioso. É uma coisa… É o toque sutil. Eu tô falando de maneira absolutamente superficial. Mas pensa assim, é como se você estivesse conectando, ligando. Porque o gozo… Tudo eu tô falando da Maristock, tá? Não é… Não tô inventando nada. É assim, o gozo… Você pode ter um gozo gostoso, assim. Mas pra você ter um gozo daquele, assim… Pensa assim, você subindo uma montanha… Quanto mais alta a montanha… Ou seja, quanto mais você carrega o caminhão… Mais o… Digamos assim… O descarrego, a maneira de você… Aham. É mais poderoso. Então, você tem que preparar. Você vai fazendo a ponta do dedo, vai passando pelos pés… Vai passando pela perna… Aí quando você vai ali naquela área… Você para… Você não faz. Você não vai lá. Você não vai objetiv… Tudo tem um tempo, né? Tem um tempo, tem uma duração. Inclusive, transa… É duração. Quando você vai se explorando… Você vai perceber, assim… Que você tem partes erógenas que você nem dava bola. Nem imagina. Você nem imaginava, tipo… Pé. Eu nunca dei bola pra pé. Hoje em dia, eu piro no pé. Piro no… Que toque no meu pé. Que beijo no meu pé. Que chuga no meu pé. Por exemplo, você… Tá, né? Namorando e tal. É interessante do teu parceiro também fazer, não? Ah, isso o Patrick… Ele é foda. Eu acho ele… Ele é foda mesmo. Não, porque é isso… A gente é da mesma geração. Sim. Acho que tem… É uma pessoa muito aberta. A gente tem uma conversa muito franca. E quando a gente começou a namorar, eu tava exatamente iniciando esse processo com a Mari. Então… Então… Cara, só regou. Aham. Porque eu já tive outros parceiros que ficavam um pouco… Se sentindo um pouco ameaçados. Porque era como se… O fato de eu estar… Me estudando… Sobre… Investigando a minha sexualidade. Como se isso fosse algo que esvaziasse… O que colocasse em questão, em cheque o que eles estavam fazendo. E não tinha nada a ver. Não, não tem nada a ver. Acho que o Patrick… É a mesma coisa o cara que tem ciúme de vibrador. Vibrador. Não tem a ver, gente. É, gente. Vibrador é um aliado, né? É um instrumento. Inclusive, eu gosto muito mais de vibrador com do que sozinha. Eu também prefiro. É. Se eu vou me masturbar, eu não vou usar instrumento. Ah, eu gosto. Você gosta? Gosto. Eu levo na viagem, na mala de mão, morrendo de medo de passar no avião… Eu já passei por uma situação… Deixa eu abrir a mala. Sério, me conta. Essa situação é foda. Eu vou falar, mas depois talvez eu me arrependa. Esqueci que eu tava indo numa ponte aérea. Parada. E aí… Cruzou. E vejo a mulher… É uma santopeia dentro da cabeça dela. Eu não tava… Aí eu… Ai, eu já sei. Aí veio ela assim… Tava de máscara. Isso foi bom. É bom, a máscara tava protegida. Tava de máscara. É, senhora… Sim, mas a gente tá vendo e a senhora assim… É um instrumento sexual. E aí ela… Ela tá tudo bem. Ela tá tudo bem. Ela tá tudo bem. Ah, claro. Pode passar então. É, tá, tá. Tudo bem. Sabe? Ela ficou muito fechada. Eu queria me enfiar na terra. Mas, claro… É isso. É. Esqueci, levei. Eu não tenho essa história época pra contar. Nem precisa, né? Ninguém precisa passar por isso. Vem cá, você trouxe o nosso presente? Trouxe. É, porque aqui a gente ganha presente, né? A gente pede presente. A gente pede… A gente pede… Senta pra falar no microfone. Aqui não é estúdio. Não tá com lapela. Gente, ela levantou. Vem um corpo, vem um barco. Nossa, gente, sério. É surreal a beleza dessa mulher. Espada de São Jorge pra proteger os caminhos. Acho que a gente… Ah… Perfeita. Que linda. Não temos Espada de São Jorge aqui. Essa aqui é verdadeira, tá? E ela tem dois filhinhos. Os dois filhotinhos são… Dois bullets. É o meu preferido. Não é o meu, que eu usei, né? É o novo. Então, pra você… Ai, obrigada! Mentira, Camila. Ai, que maravilhoso! Eu adoro ele. O seu preferido, esse? É o meu preferido. É a vibração perfeita pra mim. Não, e ele cabe em qualquer lugar, né? Pra levar, facinho… A Fon Factory vai ter que me dar um dinheiro. Olha! Não, e tem uma coisa… A Fon Factory é mara-ra-vichosa! Ó! Eu recebo várias coisas. Tá? Tá rolando? Tá. Ai, deixa eu ver o meu. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha, tem vários, ó. Nossa! Olha! Ele não tem Camila. Caraca! Ai, ele é bom! É bom! Assim, você tem que… Por fora… Como a gente liga, Camila? Só apertar. Ah, até apertei. Apertar mesmo. Tem que ficar apertando. Tem que… Como é a melhor forma de… Deixa eu pôr aqui. Exal. Olha, eu… Esse daqui a gente não vai pôr na prateleira, não. A gente vai levar pra casa. Claro, não. Esse é pra levar pra casa. E esse a gente põe aqui na prateleira. Esse é pros namorados e falam assim… Pô, Camila, obrigada. Ai, que tudo, Camila! Porque é um parceiro… Gente, é um aliado. É. E você sempre foi bem resolvida sexualmente? Assim, eu diria que a minha primavera da sexualidade foi bem mais velha. Porque eu até um certo momento, eu não ligava pra sexo. Não que eu não praticasse, mas estaria assim na oitava posição. Sim. De prioridades. Tinha muito uma coisa da conquista, do trabalho… Do trabalho, da família, do cuidado, da relação. Não era… Não era… Sexo era… Alguma coisa que falava do amor. Mas… Também tinha outras maneiras de eu estar explorando o meu amor. E não era na sexualidade. E sexo casual… Ok, também. Ou não? Você sempre foi uma pessoa mais com… Não, não. Nisso eu sou bem… Eu sou fechada. Tem seu envolvimento. As pessoas projetam muitas coisas em mim. Na real, assim… Eu sou bem monogâmica. Eu sou bem de viver histórias longevas. Assim… Nos últimos anos, depois que eu me separei, assim… Eu tive relacionamentos. Sim. E aí, assim… Digamos que na última década, foi diminuindo o tempo de relacionamento. Eu não me orgulho disso, não. Eu gosto de viver histórias mesmo. Agora, sou amiga de todos os ex. Olha que legal. Tenho… Sim, claro. Tem pessoas que eu tenho mais intimidade, proximidade e outras menos. Mas, de fato, sexo não foi uma coisa que… Eu não era a saídinha do rolê. Eu demorei pra transar. Quantos anos? Eu só fui transar com 19 anos. É, já… Pra minha geração, isso já era meio tarde. É, nossa, você transeu depois que eu. Eu transei com 18. Pois é. Eu só transei com 19. Eu com 19. Não transei antes. Não… E não era, assim… E foi bom? A primeira vez pra você foi boa? Foi. Foi uma experiência boa? Foi, foi. Assim, eu tive um bom… Um grande período de frustração. Porque eu queria penetração e não rolava. Então, na verdade, já rolava sexo. Porque já tinha peitinho, já tinha chupado, já tinha gostosura, já tinha gozo. Aham. Bem simples. Verdade seja dita. Já tinha prazer. Mas eu tinha essa fixação da penetração, da virgindade, nananá. E não rolava. Eu não conseguia. Me machucava, eu achava difícil. Sim. Eu fiquei muito tempo… Que se chama vaginismo. Não sei se vocês sabem disso. Porque eu tive uma… Não, eu não sabia. Não, eu tive uma coisa bizarra, que eu quando tive 12 anos, que eu misturei… Eu era criada… Desde pequena, eu fui criada com meu pai. E aí, eu misturei perto de uma amiga… Na mesma época que uma amiga. Aí, a mãe dessa minha amiga falou… Ó, eu vou levar a Larissa pra ir no gineco. Você quer ir também? Eu posso te levar. Aí, eu falei com meu pai. Claro. Beleza. Fui. A minha amiga foi atendida. Entrou no consultório com a mãe. Deu tudo certo. Quando ela entrou, falou assim… A tia Regina falou… Você quer que eu vá lá com você? Pra mim, assim… Médico é, tipo, Deus. É entidade, né? Aí, eu falei assim… Não, tia. Tá tudo bem. Então, tá. Qualquer coisa, você me chama. Aí, beleza. Aquela coisa que ele formulara, aquela rotina de perguntas… Ele, ó… Vou te dar esse avental pra te fazer o toque. Eu, pra mim, fazer toque… Pra mim, não era problema nenhum. Fui lá, vi as pernas, né? Só que ele me meteu. Eu era virgem. O bico de pato. Aquela coisa, sabe? De coleta. Sim, de coletar o Papa Nicolau. É! Jamais ele poderia ter feito isso. Eu só entendi isso, gente. Muitos anos depois. Eu credenciei o meu vaginismo a essa experiência que fez eu ter uma memória na vagina de prisão. De prisão. De prisão. De medo, sabe? Demorei. Agora, sorte que eu tive ótimos parceiros, assim… Que eu fui relaxando, fui aprendendo a relaxar. Mas talvez por isso que a questão da sexualidade ainda não tava no meu campo de prioridade. Hoje, pra mim, eu não vivo sem. Pra mim, é uma fonte de sabedoria. É algo que eu quero desenvolver. Por isso, Maristock, por isso, Charles, por isso tudo, sabe? Nossa, e que complicado isso, né? Porque imagina, com 12 anos de idade… Doze anos. Até hoje, é desconfortável, né? Fazer… É chato. É, dá um desconforto. E não é… Não é protocolo você pegar uma menina virgem e você enfiar aquele negócio. Gente… Então, nem teve conotação sexual. Só pra eu ser também injusta. Não foi uma coisa… Foi uma falta de cuidado. Foi um… É uma violência. É uma violência. Não tem violência obstétrica? Eu considero isso uma violência. Só que não tinha o cunho dele sexual no sentido de ele estar tendo prazer. Eu não senti isso. Não, não. Eu não senti esse tipo de invasão. Mas, cara, me marcou anos da minha vida. Anos da vida. Anos da vida por causa dessa primeira vez de ir ao gineco… Aí, quando eu fui levar, né, a minha filha mais velha… Eu tenho a Antônia parida, mas eu tenho a Maria Luísa, que é a minha filha do coração. E ela… Quando eu fui levá-la começando, menstruação, puberdade e tal… Levei… Assim como eu levei as minhas sobrinhas… Assim como eu levei a minha filha pra conversar com a Cláudia Barquinha… Que é essa minha gineco maravilhosa, que eu amo de paixão… Eu vi a abordagem dela… Só teve conversa… Eu falei, ué… Mas você não vai fazer exame? Ela… Não, Camila… Por quê? Cara, aquilo foi um… Tum… Tuna do tempo, né? Aí, lembra aquele momento que… Era todo mundo fazendo… Uma espécie de denúncia… Que era… Metiu… Meu primeiro assédio… Não… Meu primeiro assédio… Que todo mundo escrevia… Sim… Suas situações em que tinha se sentido… Sim… Violentada sexualmente… Assediada e tal… Eu resolvi escrever… E quando eu escrevi… Então, tipo… Eu fiz essa pergunta pra Cláudia… Ficou… Mas não caiu a ficha… Quando eu fui escrever aquilo… É que eu falei… Cara… Aquilo… Não é… Tudo bem… Não é assédio… Mas é uma violência… Ah… Aí eu fui… Aí eu fui na Cláudia… Cláudia… Aconteceu isso… Ela… Não… Não tem necessidade de você… Tocar numa menina… Se ela tem alguma questão… Se ela tem uma secreção… Aí você faz o exame… Você não lembra se quando você saiu… Você não perguntou pra mãe dessa menina… E pra sua amiga… Se isso tinha acontecido com elas… Não… Sabe por quê? Porque pra mim essa questão assim… O médico como figura… Sabe… Sim, mas me bateu essa curiosidade agora… Do tipo… Como alguém entrou antes, né… A sua amiga entrou antes e tal… Você achou que aquilo era… Eu senti assim… Ai, doeu, foi ruim, foi muito desconfortável… Mas faz parte do rolê… Entendeu? Mas sabe que a gente teve uma conversa muito interessante aqui com a Angélica… Onde a gente fala sobre assédio… E foi muito interessante porque ela nos despertou também… É… Uma coisa do tipo… Quando você passa por algum assédio, algum desconforto… Alguma coisa desse tipo… E que você é jovem e não sabe que aquilo é certo… Não entende… Não entende… É o meu caso… Aquilo fica marcado… Fica… Aquela coisinha fica marcada… É… Você vai pensar nisso em alguns momentos da sua vida… É porque aquilo não tá certo… É… É… Então, isso é muito importante pra que a gente fale pras adolescentes… Total… Pras meninas… Se algo não bateu legal… Se tá desconfortável… Fala com alguém… É porque tá errado… É porque tá errado… Não pode ser desconfortável… Aliás, isso… Eu lembro quando eu levei as minhas duas sobrinhas… Na… 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 Doutora Cláudia e tal… E assim… Minhas filhas, né… Elas são minhas sobrinhas… Minhas afiliadas… E eu tenho elas como filhas também… Falei muito disso, gente… Não… Tem que ser bom… O que não quer dizer… Que não vai ter dia que vai dar ruim… Mas assim… É… Eu tô falando no sentido assim… De você… Se respeita… Fala… E tá… E tem maneiras de você falar assim… Não precisa dizer assim… Ai, que horror… Você pode dizer assim… Ai, desculpa… Mas acho que não tá gostoso… Fala o que você tá sentindo… Se coloca… Você não tem que entubar nada… Que seja desconfortável… Se alguém tivesse falado isso pra mim… Lá atrás… Eu… Talvez… Pudesse ter passado… Né… Ter resolvido… Elaborado muito antes… Demorei pra entender… E como é com a sua filha, assim… Né… Cara… Antônia… Não posso falar de sexo com ela… Ela não gosta… Ai, mãe… Nada a ver… Nada a ver… Mas quando eu tô conversando… Ela fica jovem… Ela honra… Quantos anos ela tá? Ela tá com 14… 14… Tá com 14, é… E que bom a gente ter toda essa informação e consciência hoje, né… Pra poder passar pras nossas filhas mulheres… Pô, claro… Claro… Porque ela vai crescer de outra maneira… Totalmente… Né… Se respeitando… Antônia… Eu… Acho que no caso aqui… Claro, ela tem 14 anos… Eu tenho 45… Mas eu aprendo tanto com ela… Uhum… Impressionante… Antônia tem… Ela é muito descolada… Ela é muito articulada… Ela é muito do bem… Ok… Mãe coruja… Mas eu tô… Tirando isso… Que é verdade mesmo… Eu sou muito mãe coruja… Mas é uma pessoa que tem um esclarecimento… E uma integridade com as suas questões… Com as suas dúvidas… Eu adoro conversar com ela… Eu quando… Muitas vezes… A pauta de super bonita… Eu falo assim… Ai, filha… Posso dividir isso aqui com você… Eu lia com ela… Pra ver se tava falando alguma besteira… Sabe? Pra ver a opinião dela… É… Eu vi a opinião dela… Ela é muito legal… Eu aprendo muito com ela… Claro que sou eu a educadora… Sou eu a responsável… Mas… É muito bacana… Meu pai me educou assim… Meu pai me escutava… Meu pai abaixava… E olhava nos meus olhos… Quando eu era pequena… E seu pai… É… Logo casou… Depois… Seus pais se separaram com… A Benedita… A Benedita… E ela é uma figura feminina muito forte… Na sua vida… Muito forte… E vocês tiveram… Papos assim… Que talvez não dava pra ter com o seu pai… Você teve com ela… Cara, eu lembro… Eu já até falei isso em algumas entrevistas… Mas eu não me canso de repetir… Nunca vou me esquecer… Do dia que a Benedita… Quando tinha… Tava já namorando… E já ficou indo mais presente… Já tava… Já era noiva… Do meu pai… É… Já tava dormindo lá… Em casa e tal… Lá em Jacarepaguá… E aí ela falou… Camila, eu queria ter um papo de mulher pra mulher… Eu tinha 15 pra 16 anos… É… Noiva nova, né? Não, ela… Ah, tá… A Bener… Eu que levei meu pai no altar… Não… Não… Tudo ao contrário aqui… Que susto… Não, não… Eu nunca casei na igreja… Nada disso… Mas… Aí eu… Ela tem me convocado nesse lugar… E o que que ela queria conversar… Ela falou… Olha, agora… Eu vou me casar com seu pai… A gente vai morar junto… E… As coisas vão mudar… E a gente precisa conversar sobre isso… Né? Assim… Você sempre teve uma liberdade de entrar nos quartos… Agora eu vou ter… Talvez eu vou trancar a porta do quarto… Sabe? Uma coisa assim… Muito… Um cuidado, né? Um cuidado… E um respeito à minha pessoa… Porque eu era a mulher da casa… É… Até então… Era meu pai, meu irmão e eu… Sim… Eu era a mulher da casa… Então, ela primeiro… Ela ter me reconhecido como mulher… Trocar ideia comigo… Assim… Eu fiquei… Eu fiz tudo por ela… Não, eu nunca falei de sexo com a Benedita… Mas eu vejo agora com as minhas sobrinhas… Que chamam ela de vó dita… Sabe? A Amanda tá namorando uma menina… Teve um momento assim… Da pandemia de… Ai, vai trazer a menina pra dentro de casa… Eles estavam morando juntos… Meu irmão tava morando com a Bené e meu pai… E as minhas sobrinhas… E elas namorando… A Bruna namorando um menino… E a Amanda namorando uma menina… E aí… Meio crise… Porque pro meu irmão era meio difícil… Não por ser mulher… Difícil encarar que as meninas… Dentro de casa… Eu falava… Roco… Mas você namorava dentro de casa… Meu pai nunca proibiu… Tem que lembrar das coisas… Então… Não é isso… Mas é que eu fico um pouco desconfortável… Pô, meu pai… Ah, não… Eu não… Eu quero deixar claro… Isso numa mesa, assim… Almoço… Final de tarde, tomando cafezinho… Eu quero deixar bem claro… Que pra mim… Não é um problema… Eu quero que elas venham aqui… Eu quero ser apresentada… Eu acho que isso é importante… Essa é a Benedita… É… Entendeu? Benedita maravilhosa… Incrível… Evangélica… Tem o rito dela… Nunca quis me evangelizar… Mas eu respeito absoluto… Como que isso é sério pra ela… Como que isso é um eixo da vida dela… Sabe? Mas nunca… Ela… Ela respeita muito… Quem tá perto dela… Sabe? E qual a importância da Benedita… Assim… No seu… Crescimento… E na troca também… Assim… Como mulher preta, né? Você e Benedita… Ah, primeiro… O que ela simbola… O que ela… O que ela é… Não é que ela simboliza só pra mim… Mas o que ela é… A vencedora que ela é… A lutadora… A guerreira que ela é… Né? A pessoa com 80… Mulher com 80 anos… Tá aí… Correndo pelo Brasil todo… Sabe? Lutando pelo nosso país… Lutando pela… Pela causa das mulheres pretas… Sabe? Mas ao mesmo tempo… Cara… O meu rolê com a Bené… Para além das afinidades existenciais… Políticas e tal… É no afeto mesmo… Sabe? É o fato dela… Ser essa mulher que me chamou de mulher pra mulher… Ser essa mulher que quando… É Natal… As datas… Essas coisas… Sempre acolheu a minha mãe… Com muito carinho… Com muito respeito… Sabe? Entendendo… Sabe? Minha mãe… Tem síndrome paranóide persistente… É uma pessoa que tem… Que requer… Cuidado… Né? E… E tem uma história muito linda com o meu pai… Poderia… Seria legítimo… Que pra Bené poderia ser algum… Nunca foi… Muito pelo contrário… Minha irmã Nilceia… Sabe? Todo mundo sempre… Me acolheu… A mamãe é a gente… Sabe? Não tem separação… E isso parece pouco… Mas não é a realidade de todas as pessoas… Não, não… De sentir essa família… Não ser fissurada, né? É a relação que eu tenho com o pai das minhas filhas… O Claudinho… Sabe? É meu… Um dos meus melhores amigos… Meu amigo irmão… Gosto dele… Confio… A gente sabe… Um… Patrick adora Claudinho… Tem uma relação de amizade… Isso é uma coisa muito valiosa… Que eu acho que tem a ver… Um legado de Benedita da Silva… Para além… Desse plano simbólico… Tão importante… Que é isso… De uma mulher… Que… Luta pelas mulheres pretas… Né? A PEC das empregadas domésticas… O que que isso simbolizou… Para o nosso país… Como um corte… Na escravidão… Nesse modelo de escravatura… Que a gente ainda persiste, né? Como que isso… É… Tá ali… Agora com os artistas… Né? Quando ela pensou… Dar assistência… Aos agentes da cultura… Enfim… Se eu for ficar falando… Todas as maravilhas… Da Benedita… Vai ser só sobre a Benedita… O videocast… E ela merece… É… Porque ela é uma mulher… Fantástica… Que… Sofreu pra cacete… Mas que nunca fez… Desse sofrimento… O passaporte… Pra… 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 Pro rancor… É uma mulher da construção… É uma mulher da afirmação… Totalmente assim… Ela… É meu pai também… E o seu pai também tá envolvido agora, né? Na… Tá filmando a história dos Malê… Sim… Sim… E ele tá… E eu li que ele tá há 10 anos… Sim… Tentando incentivo… Sim… Dinheiro pro… Pro filme… Mas vocês estão filmando… Então… Vocês começaram e pararam… A gente filmou uma etapa… Esse ano… O ano voa… 2022 estamos… 2022… Obrigada… A gente filmou no início desse ano… Uma primeira etapa… Uhum… E agora a gente vai filmar em Salvador… Provavelmente… Aí teve toda a questão também da pandemia… Da pandemia… Que atrapalhou muito… Aí depois as agendas do elenco… Mas a gente vai dar continuidade… Mas de fato… É… Uma luta… Esses 10 anos tem a ver com… Antes de ir pro set… Sabe? É o sonho do meu pai… Contar essa história… Sonho que não é uma ambição… Uma vaidade… Não… É entender… Entendendo o que é um paradigma… Uma história paradigmática… Para entender que no período… Colonial… Havia resistência… Havia luta… Como tem até hoje… A gente… Povoar o nosso imaginário… De referências… De resistência… De força… De afeto… De construção… Porque se deixar… Eu tenho a sorte de ter feito uma novela… Lado a lado… Que era uma novela… Que eu tenho o maior orgulho… Ganhou M e tudo mais… Que era uma novela que… Nesse sentido… Muito antenada… Com essa visão… Mais atualizada… É contar a história… Sobre outra ótica… Outra ótima… Ótica de mostrar negros… Críticos do seu tempo… Sim… Sabe? Pensar que… Não sei se vocês viram A Mulher Rei… Porra… Maravilhosa… Que incrível esse filme… Meu Deus… Falar que naquela época… Com todas as lutas e disputas… Havia um momento de muita força… E o filme do teu pai é isso… É isso… É isso… E eu fiquei assim… É… E eu fiquei pensando… Você não acha que… De repente… Essa dificuldade… Né? De conseguir o dinheiro pro filme… É por ele ser um cara preto… Um artista preto… Querendo contar a história dos pretos… É… Né? Por esta ótica… Sim… De repente o dinheiro não vem por isso… É… Tem mais dificuldade… Acho que também tem o fato dele ser uma pessoa mais velha… E qual é a dúvida… Ele já tinha rodado, né? Ele fez Na Boca do Mundo nos anos 80… O filme que ele dedicou à minha pessoa… Não… Mas… Eu acho que… E a insegurança… Em todo… Muito nesse crivo mesmo… De… Como se essa história não fosse relevante, talvez… É… Mas eu acho que… É… Eu nem quero valorizar tanto isso… Pra mim… O lance é assim… Cara, o cara com 83 anos… Vai sair… No set… É porque assim… Eu tô querendo lembrar desse set… Sim… Sabe… Tocando barco… Com alegria… O encantamento de toda a equipe… Demais… Sabe… Muito lindo, assim… Não tem que ser… O cara tá rodando… Ele não só… Né? O Malesco… Ele como diretor… Mas assim… Eu acho que nesses últimos dois anos… Meu pai fez… Sei lá… Três filmes… Três séries… Eu não vou saber a contabilidade… Eu amo muito o pai… Não para… Para… Ele é mais jovem que nós… Não para, tá sempre sorrindo… Maravilhoso nos lugares… Eu lembrei… Eu lembrei aqui de uma capa que você fez com seu pai… Da revista Raça… Sim… Que você diz… É uma coisa… É uma frase que você fala… Tenho orgulho de ser negra… Sim… E foi um escândalo, né… Na época, assim… É… As pessoas não te viam como mulher negra… Por conta do colorismo… Como é que… É, acho que tem isso… No Brasil… Eu acho que até hoje tem gente que ainda não te vê como mulher preta… Pois é… Pois é… Porque tem essa questão de um fenótipo ser claro… Então… Então não é… E comigo acontecia assim… Por que você fala isso? Sério? Olha… Você é tão linda… Assim… Querendo… Como se estivesse cuidando de mim… Sabe? Te protegendo… Como se estivesse me protegendo… Uma coisa bem… É aquela famosa infeliz frase, né… Mas… Nossa… Mas você não parece preta… É… Meio isso mesmo… Né? O sentido é… O sentido é esse… E você sentiu isso? Cara… Naquele momento… Assim… Eu tinha… Eu tinha acho que 17 anos… Quando eu fiz essa capa… Eu e ele… E… É só o que é… É só a minha identidade… Eu não tava falando isso… Eu não tinha… Eu não tinha… A dimensão do que isso poderia simbolizar… Para outras pessoas… Uhum… É o meu sentimento… E… É muito doido… Milhões de anos depois… Quando eu encontrei com a Sueli Carneiro… E ela… Falou pra mim… Assim… Fiquei muito emocionada… Primeiro… Sueli Carneiro… Uma pessoa… Do panteão… Das nossas pensadoras… No nosso país… E… Enfim… Uma figura… Fantástica… Realmente… Leio as coisas dela… Livro… Gueledes… Instituto Gueledes… Todo o legado… Que ela vem fomentando… Até hoje… Aliás… O podcast que ela fez com o Mano Brown… Uma das coisas mais… Sensacionais… Sensacionais… Que eu vi nos últimos tempos… Mas ela falou assim… Olha… Você não tem ideia… Do que aquilo simbolizou… Para muitas meninas pretas… Aquela tua capa… Aquele seu orgulho de ser negra… Estava inaugurando uma coisa muito importante… Que não era falado publicamente… Mas sinceramente… Fê e Padiou… Eu não falei isso… Sabendo que isso… É só o que é… É só o que é… Sim… Só o que eu sinto… Sim, que você sente… Sabe… Como eu me identifico… Como eu fui criada… Como eu me visto… Como… Eu me olho… Me olho no espelho… Sou preta… E se você acha que não é… Gente… Obrigada… Desculpa… Problema é seu… Eu não tenho nada a ver com isso… É… Mas é a minha identidade… E você acha que assim… Durante a tua vivência… Né… Pela… Puras pessoas… De repente acharem que você não é… Uma mulher preta… Ou tão preta… Como dizem… Né… É… Você acha que você passou por menos situações racistas… Uhum… Do que o teu pai… Com certeza… E o teu irmão… Que são pretos retintos… Tem uma coisa… Eu lembro… Teve uma época que eu fiz uns encontros… As Xotas… Na minha casa… As Xotas… As Xotas… E… Isso tudo começou… Explica pras pessoas… Vou explicar… É… Do nada… Joga uma Xota no ar… A gente tá gostando, né? Das Xotas… Ah, eu adoro… É… Ainda mais desse período… Que foi muito… Muito lindo… O que que era? Eu… Fui chamada pra ser… Embaixadora da ONU Mulheres… Uhum… E entendi… E quando eu fui chamada… Assim… Ah, que legal… Mas tipo… Peraí… Como é que eu vou dar conta disso? O que isso significa? Eu vou falar como disso? Eu fiquei muito em pânico… Eu recusei, na verdade… Não por não querer… Assim… Preocupar… Eu respeito… O que aquilo… Achando que não vai dar conta… É… Achando… Me preocupada com isso… Aí… A Bel… Que… Que foi quem me fez o convite… Ela… Não… Você não sabe… A questão não é… É sobre o que você já simboliza… O que… O legado que você tem… Da tua história… Isso já fala muito… Sabe… A gente precisa… Alguém que dê voz… As… As… As causas… Os trabalhos… Os projetos que a gente toca aqui… Acho que você é a pessoa perfeita pra isso… Aí… Eu topei… Mas topei assim… Então vou fazer o seguinte… De que… Uma vez por mês… Ou… Cada semestre… A gente tem uma roda de conversa… Com o staff… Pra me atualizar… Pra eu entender o que que tá acontecendo… E eu… Pensando comigo… Não… Mas eu vou fazer o meu dever de casa… Eu preciso estudar… E aí… É… Juntou as amigas… Ai… Chamei… Não… Aí que tá… Não era com as amigas… Não… É verdade… No primeiro momento… Aí eu pensei… Conversei com a Márcia Tiburi… Sim… E conversei com a Djamila… Com as duas eu falei… Olha… Eu tô querendo estudar… Feminismo… Você topa… Pra gente pensar uma maneira… Você me indicar livros… Aí teve toda aquela parada do Zé Maia… Sim… Que foi uma coisa muito forte… Abalou as estruturas ali… Sim… Pra quem não lembra… Teve um caso de assédio com o Zé Maia na Rede Globo… Vários casos… É… Vários casos… E que isso foi exposto… E foi uma grande revolução… Foi uma coisa… Foi bem marcante… Ali aquele movimento absolutamente horizontal… Entre funcionárias, atrizes, diretoras… Foi… Eu lembro assim… De ter grupos de WhatsApp… De Facebook… Todo mundo… Não, o que a gente vai fazer? Vamos comprar camisa… Não, peraí… Sabe, foi uma coisa que… Quando você viu… Você já tava num movimento ali… Aí eu falei… Não… Em vez de fazer pra mim… Eu vou chamar… Outras mulheres… Vou chamar uma turma… Então… A gente ficou fazendo… Uma vez por semana… A cada 15 dias… Era com a Márcia… E… A cada 15 dias… Com a Djamila Ribeiro… Por que que eu ia falar disso? Porque eu perguntei sobre as situações de racismo… Ah… Diferentes situações… Do colorismo… Do colorismo, exato… Entre você… Eu ia citar a Djamila… Ah… O seu pai e o outro… Numa dessas aulas… Consegui, obrigada… Nossa… Porque a gente foi, né? A gente foi embora… É… Mas numa dessas aulas… Eu lembro que foi um dia difícil… Porque a questão… A discussão do colorismo… É uma discussão… Que mexe em feridas… Dessa situação mesmo… Dessa comparação que tem… De pessoas com fenótipo mais claro… E pessoas retintas… É… Vou explicar pra quem não sabe, né? Sobre o colorismo… É… Não, pode falar você, por favor… Não… O que eu entendo é isso… É que pra… É isso que eu acho que… Já estamos mesmo… Que falando… Essa… Tem uma situação de… Como se tivesse privilégio… Privilégio não… De vantagem… É… Mas não é privilégio… É diferente… É uma… É uma… É uma… Diferenciação, né? Pelo tom de pele… Onde… Na verdade… O tom de pele… Vai… Determinar… Como você é visto na sociedade… Exato… E como você… É… Vai passar por certas situações… Nessa sociedade racista em que vivemos… E de fato… Quando você tem um fenótipo mais claro… Há uma proteção… Há uma situação de vantagem… É… Mas não é de privilégio… Essa diferenciação que a Djamila deu… Sim… É muito diferente… Privilégio é você estar na frente… De uma pessoa branca… Você não está na frente… Privilégio… Privilégio… A branca tem privilégio… Isso… Privilégio somos nós… É… Mas uma mulher… Birracial… Uma mulher que tenha um fenótipo mais claro… Ela não vai ter uma situação de privilégio… Ela vai ter uma vantagem em relação a uma mulher retinta… Uhum… E nesse sentido… Eu concordo… Eu acho que tem que equiparar isso… A gente tem que cuidar disso… Então eu sou totalmente assim… Pró… Toda essa discussão que tem… De lugar de fala… De você… De representatividade… De você privilegiar mulheres negras retintas… Acho que há uma reparação a ser feita sim… Sim… Eu concordo… E isso, às vezes… Me põe num lugar… Que pode parecer um pouco meio sem lugar… Mas não… Meu lugar é meu lugar… Meu lugar é meu trapário… Meu lugar é minha voz… Meu lugar… São as minhas ações… E as minhas alianças… É… E eu sou preta da aliança… Sabe… Se tem uma coisa que tem a ver com o meu pai… É de uma pessoa que viveu tanta coisa… Tanta dor… Negações… Mas ele nunca deixou de ser aliado… Nunca deixou… E eu acho isso… Um legado que eu tenho dele… Que lindo… Espiritualmente… Assim… Você acredita em alguma coisa… Você tem… Como é que você… Olha… Eu acredito em tudo… Em tudo… Mas eu não tenho uma religião… Uma época atrás… Por causa de uma entrevista que eu fiz na Xuxa… E que requentaram… Bem nesse período de… Essa coisa de paixão… De… De polarização política… Eu falei assim… Ah, porque ela é ateia… Eu nunca falei que eu sou ateia… Nunca falei esse negócio… E tudo bem se você fosse… Você também… Não… Tudo bem… É, então… Eu acho a chave de colocar… Me botar num negócio que eu não sou… É, exato… O que eu falei… Que é… Eu não… Eu… Eu desenvolvo a minha espiritualidade… Eu acredito numa coisa mais… Sei lá… Mais raribô talvez… Mais solta… Mais larga… Da energia das pessoas… Eu não tenho pertencimento religioso… Sim… Eu não tive esse chamado… Eu não tive… Mas eu acho… Muito… Eu entendo… Vejo como que isso… Para muitas pessoas… Cria um eixo de… De norte para a vida… É… De pertencimento… De acolhimento… Mas… Eu descobri isso em outras coisas… Nas artes… Nas amizades… Né… Na minha liberdade… É… Na minha instrução… Eu como… Uma aluna… Lá da faculdade… Enfim… Não acho que não dá nem para comparar… São outras coisas que alimentam a alma… Que me estruturaram… Que me deram minha terapia… Minha terapia é um sacerdócio… Eu faço duas vezes por semana… Sério… Faço… Duas vezes… Eu fazia três, amor… Já fiz… Ai que delícia… Por causa de algum período… Meio… Que precisava mais… Ou porque você gosta também… Porque precisava mais… Porque assim… Eu já fiz assim… Bioenergética… Sim… Que tem um rolê do corpo… Do toque… Do toque… Dos actings e tal… E foi um… Cara… Foi uma revolução na minha vida… Assim… Eu fui elaborar coisas do arco da velha… Através do corpo… Então… Eu quis retomar esse processo… E aí… Naquela época… Muito novinha… Eu comecei a fazer terapia com 19 anos… Nossa… Aí eu fiz um bom período… Três vezes por semana… Mas… Em crise, amor… A gente faz três… Mas também tem momentos que assim… Ai… Tô de boa… Não quero fazer… Dou tempo… Já dei tempo… Não é que eu tô… Desde 19 até hoje… Fazendo terapia… Mas eu… É um sacerdote… É o meu momento… É o meu espaço… De reflexão… De elaboração… É que você mostra que você é uma mulher que olha muito pra dentro… Eu olho… Você passa muito isso… Me penso… É… Me penso… Penso nas relações… É… E eu acho que além de olhar muito pra dentro… A gente vê que você é uma mulher que olha muito pro outro… Sim… Né? Eu acho que você tem… Você tem algumas lutas… Né? E que acho que… Me parece que não são só lutas da sua vivência… Mas sim… Também… Que foram… É por empatia… Total… É… No caso assim… A gente pensar no nosso país… Que… Uma abissal desigualdade social… Pessoas em estado de miséria… Eu não consigo ficar tranquila… Entendeu? Tem prêmios… Conseguir um patrimônio… Conseguir grana… Mas cara… Não fico relax… Dessa desigualdade… Dessa desigualdade… É… É abissal… A gente tá falando de pontos de partida radicalmente diferentes… Então… Pra mim… É… É impossível ser feliz sozinho… O que adianta eu estar… Num topo da montanha… Sozinha… Ali… Eu quero todo mundo… Eu gosto de rede… Eu gosto de fortalecer… Então quem tá trabalhando comigo… Sabe… Se a pessoa… Ver a oportunidade… De poder crescer… De fazer um outro estudo… Eu só… Vai… Eu quero que todo mundo cresça… É isso… Agora você falou sobre ONU Mulheres… Eu queria muito saber… O que que você… Pode fazer… Qual é o teu papel… Eu queria… O papel é na linha da comunicação… É da gente falar… Sobre as iniciativas… Falar sobre as causas… Por exemplo… Quando a gente fala… No período da pandemia… Alto índice de feminicídio… Dar… Dar… Para as mulheres… Instrumentos de cuidado… De proteção… Por exemplo… Ou você falar… No caso… Das empregadas domésticas… Que… Por incrível que pareça… Mexam com a PEC das empregadas… Com a legislação e tudo mais… Com a pandemia… Voltou… A uma flexibilização… Do trabalho… A pessoa… Sabe… Essa coisa do confinamento… De confinar com a empregada dentro… Sabe… De não reconhecer… Aquela pessoa… Como uma… Pessoa… Que tem uma família… Que tem sua casa… Tem que voltar pra casa… Tem que ser cuidada… Tem que ser protegida… Tem que ter… Tem que ter máscara… Isso na época da pandemia… Então… É… Que foi uma loucura mesmo… Que foi uma loucura… É… Basicamente… É na linha da comunicação… De poder fazer a ponte também… Entre instituições… Muitas vezes governamentais… Sabe… Ou não governamentais… Como é o mapa do acolhimento… Não sei… Se vocês conhecem… Aliás… Eu acho que é legal de falar… É muito legal o mapa do acolhimento… O mapa do acolhimento… Assim… Mulheres que estão sofrendo… Situações de vulnerabilidade… De agressão física… É… Podem ter acesso… A advogadas… Ou terapeutas… É… Você pode ter… Tem uma assessoria mesmo… Você poder… Pensar sobre o que você vai fazer… Porque… Dependendo da cidade… Você não tem uma delegacia da mulher… E as pessoas… Na sua ignorância… Na falta de… De… Informação… De discernimento… De informação… Fica numa situação de… 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 Sofrimento extenuante… Durante vidas… Não sabendo pra onde ir… Porque não tá conseguindo elaborar… Como é que você consegue dizer não… Como é que você consegue… Quais são as leis… Quais são os seus direitos… Quais são os limites… Que você pode dar pro cara que te bate… Não sabe nem que existe uma saída… É… É isso… Que tem pra onde correr… Tem pra quem pedir… Exato… Uma ajuda… Um suporte… Então… E o mapa do acolhimento é no Brasil inteiro, gente… Procura no Google… Ah, coloca aqui, galera… Se conseguir colocar aqui… Mapa do acolhimento… É… Um linkzinho, alguma coisa… É super importante… É muito sério… Eu lembro de ver isso no início desse projeto… Esse projeto cresceu pra caramba… São pessoas muito sérias que trabalham… E com redes no Brasil todo, assim… Vale a pena… Agora vamos fazer… Como ela é linda… Como você é linda… Eu tô apaixonada mais ainda, gente… Vamos fazer aqui um… Pra quem não sabe de Camila… A gente já tá entrando aqui, ó… Caminhando… Nos minutos… No final… Porque se deixar, a gente fica conversando aqui com você horas… Sim… Você é muito maravilhosa… E aí aqui, pra quem não sabe… Algumas curiosidadezinhas suas… E aí a gente fala e você faz seu comentário aí, tá? Tá bom… Pra quem não sabe, Camila gosta de comida caseira… Então sempre leva uma quentinha quando está gravando, verdade? Levo… Levo… O que você gosta de comer na vida real aqui? Arroz, feijão… Frango assado… Ai, ó… Quer me agradar? Farofa… Arroz, agulhinha… Feito na hora… Tá… E frango assado, eu amo! Mas não fica muito seco, não? O quê? Não tem um feijão aí nesse prato? Não gosto de feijão assim… Não? Eu gosto de feijão… Mas assim… Se eu… Uma farofinha de banana… Fica molhada… E o frango assado bem feito, ele é molhado… Ele é molhado… Ele não é seco… Você põe uma batatinha no forno junto… Aí fica aquela batatinha adorada… E aí joga aquele molhinho ainda, ó… Do frango no arroz… É isso, amorzão… Entendi… Entendi… A gente entrou em detalhes… O povo aqui fez a cabecinha… Todo mundo aqui, ó… Todo mundo lá… Um frango assado… Aquele de padaria… Ai, gente… Vai, Jo… Pra quem não sabe, Camila sempre anda de transporte público… E gosta de estar perto das pessoas… Ah, eu gosto de gente… Tá lá no meu Instagram… Gosto de gente… É uma característica minha… Eu gosto de conhecer… Eu fico amiga muito fácil das pessoas… Você é geminiana… Eu sou coquete… Sou geminiana… Eu fico amiga de todo mundo… Minha filha é muito mais seletiva… Vejo isso como uma qualidade… Mas eu sou facinha… Você é facinha… Sou facinha… Sou facinha… E realmente, transporte público é pra você usar, gente… É… Se eu vou pro centro da cidade… Principalmente isso em São Paulo… Quando eu tava ensaiando… Gente, a melhor coisa é pegar metrô… Coisa mais inteligente… As pessoas… Metrô, pega em Nova York… Aham… Pegue em Londres… É… Agora, é claro que eu não vou dizer… Pô… No horário do rush… A gente queria que o transporte público fosse de melhor qualidade… Principalmente pra quem mora muito longe… Que leva três horas pra ir, três horas pra voltar… Não aqueles ônibus hiper lotados… Exato… A gente tá falando… Sabe… Eu sei que eu sou uma privilegiada… E eu vou pegar o ônibus, o metrô… Num horário que não é… Que é diferente do trabalhador de todo dia… Que vai… Mora longe pra cacete… Cala, Libra… Então, só pra gente se situar… Mas sim… Pra mim, meio de transporte público… É pra se pegar… E eu sou do povo… Mas quando você entra no transporte público… As pessoas falam… É ela… Ou então… Nossa, parece ela… É bem isso… Não é… Não é… Não é… Tipo, gente nossa… Será que é não? Não é… Não é… Você… Ah… Você lembra… Não, não é… Parece… Não, comigo é… E aí… Você não é… A Thais Araújo… Para… Super… Com a Thais é a mesma coisa… É… Que colocam também tudo… Misturam tudo… É… Foram duas mil quatrocentas e vinte e sete vezes… Entre janeiro a maio de dois mil e doze… Você ali… Olha que babado… Uau… Vamos repetir isso agora, gente? Vamos? Que maravilhosa… Que poder, hein… Que poder, hein… Que poder, hein… Play 9… Mas é bom Play 9… É… E é isso… Camila… Pra quem não sabe… Esse lance de você ter aparecido em 2012… Foi por causa da novela? De alguma coisa que tava no ar? Que que era esse… 2012… Eu tô… É… Bebel… Bebel… Tenho saudade de fazer um personagem assim como a Bebel… Porque, obviamente, você fez vários outros milhões… Sim, sim, sim… Que fizeram muito sucesso e tal… Mas que mexessem com a estrutura do país… Claro, quem não quer, amor? Segundo as intenções… É isso, você busca… Lola, minha nova personagem… É… Essa série, telesérie… Que foi suspensa nesse processo de fusão da Discovery com a HBO Max… Mas essa série vai rolar… E aí… É uma personagem babadeira, amor… Uma vilã, não é… Bebel… Originalmente ela era uma vilã, mas… Ah, o carisma de cabelo… Não, mas essa, amor… Pra vocês amarem e me odiar… É uma mulher, assim… Uma papisa da beleza… Dessa indústria da beleza… Procedimentos e afins… Harmonizações faciais… Fica todo mundo com a mesma cara… É… Você não é tão adepta a isso, né? Você tá super natural… Denise Luna Barcelos, obrigada… Um botoxzinho, assim, vez ou outra… Nunca fiz… Não… Gente, você é muito perfeita… Não, eu também mexo… Mas eu já fiz… Gente, pelo amor de Deus… Nunca fiz… É a Denise Barcelos? É a minha também… A nossa… Denise… Love you… Denise, quando eu estiver no Rio… É… A Denise é maravilhosa… Não, eu nunca fiz… Mas eu não tenho nenhum tipo de… Problema com isso… Detesto patrulha… Claro… Patrulha da beleza… Patrulha da política… Puta saco, entendeu? Exato… Cada um sabe de si, do seu corpo… Meu corpo, minhas regras… Não é porque você não faz, que você acha um absurdo… Quem faz? Não… Isso não tem nada a ver… Uma coisa com a outra… Mas eu adorei toda uma parada que aconteceu… Principalmente com mulheres, né… André Beltrão falou disso… Maravilhosa… Ela falou do etarismo… Nossa… Você tem cinquenta e tantos… Nossa, nem parece… Esse falso elogio… Aham… Ela falou muito melhor do que isso que eu tô falando… Não, mas é rasteira… É porque… Mas eu adorei o depoimento dela, assim… A gente entender que o tempo é nosso aliado… Que a gente tem… Por que os homens podem envelhecer e a gente não? É… Coisa chata isso… Exato… E por que você falar que não parece, é porque é melhor? É… Desde quando ser mais jovem… Muito louco… Essa carinha que a gente tem agora é o melhor… E você tem essa sabedoria de viver o momento presente? Que é tão difícil, né? É difícil… A gente sempre tá pensando… Eu sou geminiana… É… Então acho que eu oscilo… Eu vivo… Eu prezo pelo tempo presente… Mas eu me vejo muitas vezes sendo içada a cabeça… Principalmente a razão… É, eu igual… De ficar matutando, esquematizando o que pode fazer… Principalmente a coisa de trabalho… Sim… Sabe? Lá na frente… Muito lá na frente… Ou do cuidado… De ser aquela pessoa… Como eu sou a rima de família… Sou uma pessoa que… Sou um pouco o eixo… Né? De muita gente da minha família… Então às vezes eu fico assim… Pensando… Ai, será que se eu ligar… Porque será que ela fez isso? Até na escola… Já aconteceu… Já falei… Sim… Quer rodar todos os pratinhos… É… Para… Calma… Deixa acontecer… É… Deixa acontecer… Naturalmente… O que você escuta? O que você gosta de escutar? Pagode… Essas vezes você gosta de escutar? Ai, eu fui no show do Pericles… Há um tempo atrás… Fiquei instasiada… Não, o Pericles é muito… Ele é incrível… Eu gosto de pagode… Eu gosto de Radiohead… Eu gosto de música… Ah… Aliás, você canta muito bem, né? Você tem uma voz… Obrigada… Já cantou com Roberto Carlos… Chico César… Né? Já… Tive essa sorte… Paulinho da Viola… É uma… Eu tenho essa coisa com a música, né? Tô estudando… Tô fazendo agora aulas com a Naozete… Porque eu sou intérprete… Sim… Gente… Somos intérpretes… A voz é um instrumento… Então… E eu amo música… Então… É um lugar… É um lugar de grande desafio… Eu… Se você me botar numa pista pra dançar… Eu sou corpo… Bicho solto… É mesmo… Eu já vi você dançando… Eu não tô nem aí… Porque é bonito… Feito… Tô nem aí… Eu sou livre… No canto… Eu sou mais noiadinha… Caxias… Eu sou mais preocupada… Não é meu espaço de espontaneidade… Mas é um lugar que… A vida sempre me convida… Essas coisas… Sempre… De cantar com o Paulinho… De participar do show da Betânia… Da homenagem a ela… Ah tá… Mas você cantou com ela ou não? Você tava nisso… Não… Era um show… Prêmio da Música Brasileira… Aham… Eu que já apresentei vários anos… Ah, sim… Nesse ano… Que era homenagem… Você é sócia já, né? Praticamente… Do Zé Maurício… É… Giovana… Mas aí… Esse ano… Como já aconteceu em várias edições… Você tem… O show que é do homenageado… No dia da realização… Do prêmio… Ele circula… Ah, tá… Então eu participei dos shows… Nesse show… Que era homenagem… Nossa rainha… Maravilhosa… Ela cantava… Lenine… Chico César… É… João Bosco… Gente… Primeiro dia… Primeira apresentação… Eu peguei… O microfone… Eu pegava o microfone… Eu nem dei boa noite… Eu só entrei… Eu cantei a música… E fui embora… Era quase… Meu nome é Enéas… Porque… Eu fiquei muito nervosa… Aí eu… Depois… Elaborando… Eu estudei… Eu comprei… Eu nunca tinha cantado… Em show… Então eu comprei microfone… Eu falei… Vou cantar no mesmo palco que a Bethany… Tem que fazer isso… Você comprou seis… Eu comprei microfone… Eu comprei microfone… Caixa de som… Contei com um amigo… João Saldanha ficou me ensaiando… Estudiosa… Ah… Eu queria fazer… Mesmo que não aparecesse nada muito extraordinário… Acho que foi bonito… Acho que eu fiz… Deu tudo de si… Mas eu achei que eu não podia passar por isso… Naturalmente… Sim… Tinha que ter um cuidado… Só que não esse primeiro dia… Eu fiquei muito nervosa… Então acho que toda a minha nervosidade… Estava segurando… Era segurando no microfone… E tremendo… Tremendo… Eu cantei… Não buguei… Tal… Aí depois eu falei… Gente… Mas não pode ser assim… Aí quando foi no segundo show… Porque era uma turnezinha… Aí eu falei… Gente… Preciso dizer… Que tô apavorada… Tô nervosa… Tô emocionada… É a Bethany… Pronto… Me apresentei… Claro… Coloquei a minha vulnerabilidade na roda… Pronto… Cheguei… A pessoa estava ali inteira… Aí… Aí o público… Aí foi… Você precisava que aquilo fosse prazeroso pra você… Isso foi prazer… E assim… A gente tá falando… Tinha uma banda… De 30, 40 músicos… Sabe? Big band… Assim… Mas que experiência… Foi um lance… Incrível… E daquelas coisas que você dá um checklist… Sim… Na sua vida… E desses checklists… Agora que a gente tá indo… Pro final do nosso papo… Assim… O que esperar de você? O que você… Você quer… Ah… Os meus projetos… Eles acontecerem… Eu protagonizando… Eu não posso falar nome… Eu ia… Quase… Quase que eu falei… É eles… Esses filhos nasceram… É por isso também que eu não quero ter mais filho… Porque eles são os meus projetos… Meus babies… São eles… São seus projetos… Essa aposta que a HBO Max tá fazendo em mim… Que eu tô fazendo… Que é mútua… Eu quero isso acontecendo… Aham… Essa história do filho… É porque no camarim a gente tava… A Camila tava com a Cláudia Raia… Quando a Cláudia Raia… É… No dia que a Cláudia Raia anunciou a gravidez… Eu tava… Eu ia participar do programa dela… Que ela tem lá no GNT… Decora… Aham… Novelas… E aí era no dia que ela… Ela sabia que ia ser publicizada e tal… Ela falou… Aí ela, por meio da equipe… Como se fosse aqui… Gente, preciso dar essa notícia… Vocês vão saber… Então vai ficar chato eu não contar pra vocês… Eu tô grávida… Ai, todo mundo… E você? Você reagiu? Eu comecei a chorar… Eu achei tão lindo… Eu achei tão maravilhoso… Só que… Tem uma torcida em casa, né? Minha filha… Filha do Patrick… Eles estão na maior pilha… Pra vocês terem um filho… Pra gente ter um filho… Antônia não… A Antônia… Teve uma matéria… Falando de mulheres mais velhas… Porque assim… Eu usei vários argumentos… Pra explicar pra Antônia… Não tem Cláudia Raia… Não tem como… Que a Lili… Mas por que não? Acho que já tá no momento de vocês… Como é que é que ela falou? Terem um projeto juntos… Ela tem 7 anos… Gente… A Lili… Foi um projeto… Eu pensei… Ah, viajar… Ué… Casar… Ter filho… Ai, Lili… Não… Olha, Lili… A gente tá entendendo… A gente quer continuar sendo namorado… Porque a gente acha que pode ser legal… Cada um ter sua casa… Seu pai fica mais com você… Eu fico mais tempo com a Antônia… Ela não precisa de nada disso… 7 anos… A gente quer um bebê… Eles querem… A Antônia… Quando a história da Cláudia… Teve uma matéria… Falando… Porque um dos argumentos é esse… Filha, 45… Já foi… É… Aí ela assim… Olha aqui, mamãe… Não foi não… Mandou pra mim… Mandou pro Patrick… Olha, então a torcida… É diária essa luta… É diária… Não… Esses ataques… Esses escrachos… São diários… Da Antônia e da Lili… Todo mundo jogando… Bom… Então fica no ar… Vai aqui… Quem sabe eles não convencem… Vai aqui… Não sei… Tô com 45… Até 55… Tem tempo… Tem tempo… Camila… Você é muito delícia… Vocês que são… Amém… Cara, que bom ter você aqui inteira… Afim, disposta, disponível… Com a gente… Essa sou eu, tá? Eu sou séria… A alegria não tira seriedade… Exato… Fala de Magnove… É isso… Linda, maravilhosa… E assim, ainda mais encantada… Assim com você… Encantadas, né Fê? Muito obrigada… Documentário do seu pai… Está disponível na Globoplay… Ah… Globoplay… Ai, gente… É um axé esse filme… É isso… Não é porque eu fiz não… Mas é demais… É porque… É muito legal… Camila… Toda sorte… Sucesso… Obrigada… Muito amor… Muito obrigada… Maravilhosa… Mais amor… Mais amor… Camila Pitanga, gente… Não deixa a galera se inscrever no canal… Ah, é… Inscreve lá no canal… Isso… Dá o seu like, ó… Ativa o sininho… Muitos comentários… Muitos comentários aqui pra Camila Pitanga, maravilhosa… Ativa o sininho… É… Ih… Ih… Cada um entende o que quiser… É isso… Beijo, gente… Maravilhosa…